De volta com a 16ª reunião pública ordinária de diretoria, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço então ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo do período vespertino de nossa reunião. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que estão nos assistindo, estão aqui presentes. Gostaria de enunciar o item 9, processo 48.500.0042.40, barra 2015, traço 63 e outros 15. Assunto, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas Renove Energia S.A. e ASTT Energia S.A. em face das resoluções autorizativas número 7.866, barra 2019, a 7.885, barra 2019, que revogaram as autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas eólicas IP Amarelo, Cabeça de Frade, Cão João, Jequitiba, Tingui, Anísio Teixeira, Lençóis, Cochilha Alta, Conquista, Botuquara, Macambira, Macambira, Tamboril, Carrancudo, Caliandra, Icó, Alcaçuz, Putumujú, Cansação, Imburana de Cabão e Imbiruçu e análise da manifestação aos termos de intimação número 1 a 20 de 2019, lavrados pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, referente a essas mesmas centrais geradoras eólicas que compõem o Complexo Eólico Alto Sertão 3, fase B. Diretor-relator, Sandoval Feitosa, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, Sr. Secretário, muito boa tarde, Dr. Elisa, Dr. Elvi, a todos que nos acompanham. Bem, o Complexo Alto Sertão 3, fase B, é composto de 20 centrais geradoras eólicas, todas localizadas no estado da Bahia, que elas foram autorizadas no mês de março de 2015, então aproximadamente há sete anos atrás. E foram autorizadas a renova. Em 23 de março de 2018, a área de fiscalização lavrou os termos de intimação elencados na tabela 1 de todos os empreendimentos já citados pelo eminente secretário-geral, Dr. Ricardo. Renova apresentou manifestação tempestiva aos referidos termos de intimação e apresentando, naquela ocasião, plano de transferência de controle à extinção da outorga. Naquela ocasião, a Renova alegou que estava em curso o processo de alienação das centrais geradoras para novo investidor. Naquela ocasião, a discussão era com o grupo Brookfield. A conclusão da operação foi estimada para 27 de abril de 2018, ou seja, há quatro anos atrás. Em 21 de maio de 2018, a Renova protocolou correspondência, dando ciência da desistência do grupo Brookfield para a transferência de controle. Por meio da nota técnica 17, a SFG recomendou à diretoria da ANEL a revogação dessas autorizações. Em 12 de abril de 2019, foi realizada a reunião com os representantes da CEMIG, Light, ambos eram acionistas do grupo Renova, hoje já não são mais, e o grupo AES-Tietê, que tinha interesse na aquisição dos complexos eólicos. Posteriormente, o plano de transferência foi complementado, mas em análise das áreas técnicas também houve desistência ou não houve acordo entre as partes. Na décima reunião pública ordinária, realizada em 4 de junho de 2019, essa diretoria decidiu conhecer do plano apresentado pela Renova para transferência do controle societário das 20 centrais eólicas para o grupo AES-Tietê, para, no mérito, negar-lhe provimento. Revogar as resoluções autorizativas referentes às mesmas centrais eólicas referidas no item A. Determinar à SFG abertura de processo administrativo em relação à Renova Energia SA, tendente à aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como do impedimento de contratar com a agência e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica nos termos do previsto no inciso 5º do artigo 2º da Resolução Normativa, então, 63 de 2004. Determinar à SCG a adoção dos procedimentos para devolução da garantia financeira constituída pela AES-Tietê. Naquela ocasião, esse voto foi de lavra do eminente diretor Efraim Cruz. A decisão foi substanciada nas resoluções autorizativas 7.866 e 7.885, de 4 de junho de 2019. Posteriormente, houve um pedido de efeito suspensivo, que fora negado pelo diretor-geral substituta naquela ocasião. 15 de julho de 2019, os processos foram a mim distribuídos. Diante da informação de que a STT e Renova haviam encerradas negociações, o que justamente suportava o citado plano de transferência, a SFG, por meio do ofício 525, consultou os agentes acerca da continuidade do pedido de reconsideração proposto. Em resposta, a Renova protocolou a carta 18, por meio da qual informou que persistia o seu interesse no processo. Informou ainda que, no mês de outubro de 2019, fora deferido pela segunda vara de falências e recuperações judiciais da comarca do Estado de São Paulo, o processamento do seu pedido de recuperação judicial. Por meio do Memorando 360, a SFG reiterou o entendimento expresso na nota técnica 49, com relação à inviabilidade da consecução dos empreendimentos, agora gravada pela desistência da STT. Em 6 de julho de 2020, a Renova, por meio da carta sem número, apresentou informações sobre o processo de recuperação judicial da companhia. Por meio de fato relevante, divulgado ao mercado no dia 6 de agosto de 2020, a Renova informou que recebeu da Prisma Capital uma proposta vinculante para a aquisição do complexo, fase B. Em 11 de setembro de 2020, recebi representantes da empresa em reunião. 21 de setembro de 2020, solicitei, por meio do ofício 244, esclarecimentos à Renova acerca do pretenso plano de transferência das autógrafas para a Prisma. Em 12 de março de 2021, a SFG, por meio do ofício 100, solicitou informações atualizadas acerca do pedido de transferência. 24 de junho de 2021, a Renova, por meio da carta sem número, solicitou o pedido de revogação amigável das autógrafas que compõem a fase B do Complexo Alto Sertão 3, apresentando proposta de que a revogação amigável ficasse condicionada à conclusão da fase A do Complexo. O pedido de revogação amigável ocorreu sete anos, seis anos após as autorgas autorizadas para o Grupo Econômico. O processo foi incluído na pauta da 37ª reunião ordinária desta diretoria, em 2021, e atendendo mais um pedido da recorrente, retirei o processo da pauta. Em 29 de outubro de 2021, a SCG, por meio dos ofícios de 605 a 627, notificou a seguradora acerca da expectativa de sinistro da pólice. Em 10 de novembro de 2021, por meio da carta 13, em resposta aos ofícios enviados pela SCG, solicitando que o processo de execução das garantias fosse suspenso até que a diretoria delibere acerca do requerimento de revogação amigável das autorgas das usinas. Em 9 de dezembro de 2021, minha assessoria, por meio dos memorandos 309 a 312, solicitou informações e diligências a SFG, SCG e SRT e Procuradoria Federal. Em resposta foram emitidos os memorandos 20, 23, 20 da SFG, 23 da SCG, 15 da SRT e 20 da Procuradoria Federal, na forma de um parecer. Em 30 de janeiro de 2022, a análise da manifestação aos termos de intimação foi distribuída por conexão à minha relatoria. Este é o relatório. Temos um pedido de sustentação oral, feita pelo representante da Renova Energia SA, o senhor Guilherme Leite Chamon, a guiar. Informa que o senhor tem 10 minutos, doutor Guilherme. Senhoras e senhores diretores, senhora diretora, boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade que muito me honra de sustentar presencialmente perante vossas excelências. Excelência, esse caso, como bem narrado no relatório do diretor Sandoval, ele não é um caso simples, ele tem matizes muito peculiares que dizem respeito ao próprio histórico recente vivenciado pela Renova nos últimos anos. E entendemos que esse histórico deve ser trazido preliminarmente para que o presente caso seja analisado à luz dele. Então, Excelência, o primeiro ponto que nós trazemos, aqui em 2019, como narrado pelo nosso diretor relator, houve o pedido de recuperação judicial da Renova, foi definido no final de 2019 e, em 2020, a Assembleia Geral de Credores da companhia acatou e o juízo competente homologou o plano de recuperação judicial da empresa. Esse plano, ele tinha como pedra fundamental, como pilar central, a conclusão pela Renova dos empreendimentos integrantes do projeto Alto Sertão 3 fase A, que estava comprometido com a CR. E, para tanto, a Renova estruturou o seu plano de recuperação em uma forma de capitalizar a empresa para conseguir atender a esse compromisso junto à CR. E, dentre essas medidas, o tripé que levaria a Renova a ter condições financeiras de concluir Alto Sertão 3 fase A seria a obtenção de empréstimo no mercado, alienação de empresas controladas pela Renova, no caso, a Brasil PCH e a ESPRA, e alienação das outorgas dos projetos referentes à fase B do projeto Alto Sertão, que estava comprometida apenas com a CL, sem nenhum tipo de contratação no ambiente regulado. Então, em síntese, diretores, ficou estabelecido, a Renova decidiu que a sua recuperação teria como norte o atendimento aos seus contratos regulados. Para tanto, nesse primeiro momento de seu regimento, foi necessário que ela reduzisse o escopo, o âmbito de sua atuação, para conseguir alcançar esse primeiro passo de seu regimento. E, em 2021, esse tripé que há pouco narrei, ele começou a ser cumprido. Primeiramente, a Renova conseguiu obter no mercado o empréstimo, depois a Renova conseguiu a alienação da ESPRA da Brasil PCH e, por fim, como bem narrado também pelo diretor Sandoval, conseguiu a alienação da fase B. Com isso, a Renova obteve o capital necessário para terminar os empreendimentos da fase A e assim o fez. Inclusive, em uma decisão muito ponderada dessa diretoria, que data do final do ano passado, houve a chancela desse final dessa obra. Essa diretoria, de uma maneira muito equilibrada, compreendeu o novo momento pelo qual a Renova estava passando e permitiu que a Renova mantivesse os contratos e, de fato, entrasse em operação com os projetos do Alto Sertão fase A. E, como podemos ver desse pequeno exemplo que trazemos aqui, esses empreendimentos estão, de fato, entrando em operação, senhores diretores. Eles estão entrando em operação ao longo desse primeiro semestre e isso, ao nosso ver, denota, evidencia que a Renova realmente vive um novo momento, uma nova fase. A Renova está chegando no ponto de seu regimento que ela se planejou quando apresentou seu plano de recuperação. E, à luz disso, excelências, que a gente traz, que, como narrado inicialmente, o objetivo da alienação da fase B era uma alienação dos projetos atrelados às outorgas. Contudo, o interesse da adquirente nos projetos estava muito relacionado com a questão da garantia dos pontos de conexão. Isso conformava uma parte bem considerável da atratividade do projeto. Acontece que, ao longo do ano de 2020, de uma maneira que surpreendeu a Renova, o NS, a partir de um entendimento unilateral de que a cassação da outorga teria feito com que os custos deixassem de vigorar, ele decidiu não mais emitir os avis de débito necessários para que a Renova afetuasse os pagamentos. Isso, excelência. Não obstante a Renova estivesse, mesmo com a recuperação judicial, mesmo com as outorgas cassadas, estivesse adimplindo, pagando corretamente todos os seus débitos associados aos custos. E isso também, senhores diretores. Não obstante, prendesse ainda a decisão desta agência, decisão final, no caso, quanto à revogação ou não das outorgas. Fato é que, diante dessa perda dos pontos de conexão, resultante, novamente, deixamos claro, de uma decisão unilateral do NS com a qual não concordamos, a atratividade das outorgas em si acabou esvaziada. E, com isso, a Prisma, adquirente interessada nos projetos, decidiu que, para ela, faria mais sentido adquirir apenas os projetos, não as outorgas em si. E, só para registrar aqui, nós entramos em contato reiteradamente com o NS, pedindo que ele revisitasse a posição, não surtiu efeito. Nós também chegamos a comunicar esta agência do que estava acontecendo, mas, diante do quadro que estava posto, e não estava mais ao nosso alcance, nós viemos a informar, em 29 de 3 de 2021, esta agência, que a Prisma, de fato, houve optado pela aquisição dos projetos sem as outorgas, e pelo que o pleito anterior de restabelecimento das outorgas, para uma transferência, teria perdido objeto. E, com base nesse novo contexto fático, nós fizemos o pedido de rescisão amigável das outorgas. E, no nosso entendimento, a rescisão deve ser amigável, porque, de fato, não houve uma frustração do que se planejava em termos de expansão do parque gerador voltado ao ACL. Isso porque a Prisma já fez a solicitação dos DROs, inclusive, teve um despacho de julho de 2020 que registrou esse acontecimento, e a Prisma fez questão de respeitar a mesma localidade em que estavam previstas as outorgas originais, fez um pedido já que abrange 624 MW. Então, no final das contas, a decisão da rescisão amigável vai ter o mesmo efeito prático dessa transferência de outorgas que acabou esvaziada, e aqui repetimos, por uma decisão unilateral do ANS. Pois bem, excelentes, já me aproximando da parte final, em relação ao item 9, que está sob pauta neste momento, nós entendemos que esses esforços da Renova em viabilizar a conclusão dos empreendimentos voltados ao ACL, no caso a fase A, sem, contudo, frustrar essa expectativa de expansão do parque gerador destinado ao ACL, no caso a fase B, justifica por si só essa revogação amigável sem ônus, sem penalidades ao agente. Nosso entendimento é que essa é a solução mais equilibrada, mais razoável, mais adequada ao caso concreto, sobretudo tendo em conta esse histórico, já narrado, muito peculiar pelo qual a Renova passou. De toda forma, excelentes, ao menos subsidiariamente, nós pedimos que a penalidade de suspensão temporária do direito da Renova de contratar ou participar de licitações seja afastada, e por duas razões. Primeiro, porque isso, na prática, criaria uma dificuldade imensa para a Renova continuar a sua recuperação, sem poder contratar com a administração, seria um ônus imenso nesse processo em que, como narrado, a Renova já conseguiu alcançar o primeiro degrau, o primeiro marco relevante, que foi a fase A. E a segunda questão, excelências, é o próprio entendimento que essa diretoria, quando analisou o caso da fase A, muito bem exarou. Na ocasião, ficou consignado no voto condutor que essa penalidade tão grave, ela só deveria ser aplicado quando houvesse frustração total do objeto da outorga. Aqui, como vimos, a Prisma já está com os procedimentos para implantação desses novos projetos, que, na verdade, são os projetos anteriores, essas novas outorgas. Então, não houve uma frustração daquele objeto inicial, houve apenas uma mudança de titular e uma mudança de outorga, mas os projetos são os mesmos, o objeto da outorga em si é o mesmo. E, aproveitando, doutor Sanduval, me adiantando em relação ao próximo item, que é o item 8, por entender que está conectado com essa discussão, nós também entendemos que, em qualquer hipótese, é fundamental, com vistas a essa conclusão, como disse, do processo de surreguimento da Renova, é fundamental que se permita que a empresa possa continuar a empreender, porque é assim que a empresa vai se surreguir. De fato, Excelências, a Renova só vai conseguir se recuperar, só vai conseguir até mesmo sobreviver se ela puder empreender. É isso que ela faz, é disso que ela vive, é disso que os seus colaboradores conseguem tirar os seus proveitos para ela chegar em casa no final do mês. Então, a questão da emissão dos DROs é um marco muito importante, sobretudo quando enxergar a luz da Lei de Recuperação Judicial, e aqui eu trago o artigo 47, que fala que deve se garantir ao devedor, ao recuperando, a superação de sua situação, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora e a preservação da empresa. E sabemos as preocupações dessa agência com a questão da possibilidade ou não da seriedade ou não dos novos compromissos da Renova, mas aqui de novo, Excelências, rogo para que façam essa análise à luz da seriedade com que a empresa tem cumprido seu plano de recuperação judicial, a capacidade financeira que ela demonstrou ao longo desses dois últimos anos para conseguir implementar a fase A, que evidenciam, de uma forma a nosso ver clara, essa solidez da nova fase que a Renova vive. E, de todo modo, caso haja alguma preocupação ainda em relação à capacidade ou não da Renova empreender, nós fazemos lembrança à previsão do artigo 6º, parágrafos 4º e 5º da resolução 8.7.2020. Um prevê que as DROs geólicas, que no caso que vai ser analisado no item 8, representam 153 dos 163 empreendimentos objetos de DRO, eles têm prazo determinado de 12 meses justamente para evitar uma especulação ou um tipo de prática anticompetitiva e esse prazo só pode ser renovado com o aval dessa agência. E também vale lembrar que o DRO pode ser revogado a qualquer tempo. Então, Excelência, se em algum momento, o que entendemos que não vai acontecer, essa agência, após emitir os DROs solicitados pela Renova, avaliar que a empresa não está empreendendo, não tem condições para tanto, basta que ela revogue os despachos a qualquer tempo. E agradecendo o tempo, Excelência, e contando com uma decisão como sempre equilibrada desse colegiado, me despeço, desejo uma ótima continuação de sessão para os senhores e senhoras. Senhores diretores, só fazer uma pergunta para o doutor Guilherme, que está no púlpito. Doutor Guilherme, o senhor saberia dizer o valor dos investimentos previstos nessas DROs, caso eles sejam transformados em outorga? Sim, isso nós não temos, eu não tenho nesse momento, no número desse valor exato. Perfeito. Eles são da ordem de 22 bilhões de reais. Então, o que está sendo solicitado seria, em grande medida, no próximo item a ser julgado, que nós autorizássemos uma empresa em recuperação judicial, investimentos da ordem de 22 bilhões de reais. muito obrigado pela manifestação. Procuradoria, desculpe, doutora Elisa. Bom, agradeço a que a sustentação oral realizada pelo Guilherme, representante da empresa, chamo a procuradoria. Muito obrigado, diretor Elisa. Cumprimento o doutor Sandoval, relator da matéria, e agradeço também a Guilherme Chamun pela sustentação oral bem completa e que traz uma sensibilidade a respeito do tema. A procuradoria, ela foi consultada pelo doutor Sandoval, diretor relator, em relação a dois aspectos muito específicos. O primeiro é, seria possível que a ANEL, além da revogação, da cassação da outorga, pudesse aplicar uma penalidade de multa por atraso do cronograma? E a resposta da procuradoria é sim. Não é nem que pode, é que deve. A ANEL deve aplicar a penalidade, deve instaurar um processo de fiscalização para aplicar a penalidade pela violação da obrigação de talícia, de implantação do empreendimento. E o segundo questionamento feito pelo doutor Sandoval foi a respeito da rescisão do custe. E a procuradoria entendeu que, embora não tenha havido a inadimplência do pagamento dos encargos de uso, o certo é que o custe foi rescindido por culpa exclusiva do agente, que não honrou a sua obrigação principal, que era implantar o empreendimento no prazo definido no ato de outorga. Assim, em consequência, é devida também a cláusula penal compensatória estabelecida na resolução número 666, 2015. Caso a multa ou essa cláusula penal compensatória não sejam pagas, abre-se o caminho da execução da garantia que foi prestada para satisfazer ambos os débitos. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Bem, alguns outros comentários feitos durante a sustentação oral do doutor Guilherme, ao qual eu já agradeço, eles estão esclarecidos ao longo do voto. Ainda assim, não obstante, eu vou apenas pincelar algumas delas. A primeira delas é com relação aos termos da recuperação judicial. A recuperação judicial, ela ocorreu em uma empresa que não possui uma concessão pública, razão pela qual não há as tutelas próprias da nossa regulação ordinária. Outro ponto que foi trazido pelo doutor Guilherme é que constaria da recuperação judicial o equacionamento da questão da fase B. Com a devida e máxima venha, não consigo imaginar que um magistrado tenha assim condicionada a questão da recuperação judicial, uma vez que assim o fazendo, nós estaríamos necessariamente inadimplindo com obrigações junto à administração pública. Porque não é discricionário dessa administração pública não aplicar, não executar a garantia de fiel cumprimento, uma vez preenchidas todos os requisitos assim da regulação ordinária. Outro ponto que eu já coloquei, o doutor Guilherme traz também, é que não haveria frustração do objeto, uma vez que supostamente a empresa que comprou os projetos poderia eventualmente implantar os empreendimentos. Uma coisa com o devido respeito não se mistura com a outra. Uma coisa é o CNPJ da empresa Renova que não cumpriu com as suas obrigações perante a administração pública. Uma outra coisa completamente diferente é a empresa Prisma, ou qualquer outra que seja, que poderá eventualmente, eu vou colocar esse condicionante, porque pode ou não executar aquelas obras. Então, há sim um prejuízo para a operação do setor e que foi sim registrado pela não conclusão dos empreendimentos. Bem, antecipo aqui que o meu voto é pelo conhecimento e negar provimento ao pedido de reconsideração. Quero destacar aqui também que esses dois processos foram sorteados ao diretor Efraim na época. E a primeira decisão de revogação das autógrafas foi de lavra do diretor Efraim. E naquela ocasião, considerando até, de certa forma, a interconexão entre os dois processos, assim, mantive um contato bastante intenso com o então relator da fase A, sinalizando que a fase A poderia ter um encaminhamento diferente, uma vez que há contratos no ambiente regulado, que sim tem uma tutela da administração pública. Esses aqui, definitivamente, não têm. Bem, com relação à admissibilidade, foram interpostos os recursos, o pedido de reconsideração no prazo, por empresa que detém legitimidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Quanto ao pedido de reconsideração, foi apresentado conjuntamente pela Renove AES-TET, isso já citado no início do voto. Cabe destacar que, muito embora o pedido de reconsideração tenha sido apresentado contra os atos decisórios da ANEL, isto é, as resoluções 7.866 a 7885 de 2019, elas se destinavam essencialmente ao reexame do mérito quanto à viabilidade do plano de transferência. Ocorre que, em decorrência dos fatos supervenientes, ficou devidamente comprovado nos autos a completa perda de interesse da AES-TET na continuidade do processo de transferência. Quero destacar que houve análises junto ao grupo Brookfield, junto ao grupo AES, e que, como já dito, não levou a cabo. Não foi, não teve sucesso. Cumpre registrar que, em momento algum, a Renova questionou o mérito dos elementos motivadores dos TIs. Isso é bastante importante, senhores diretores, porque também a empresa não demonstrou qualquer interesse na realização dos empreendimentos por seus próprios meios. E aqui eu quero destacar que, durante a etapa que tive interlocuções com a empresa, a empresa sustentava firmemente a realização dos empreendimentos. E como nosso objetivo maior aqui, como o doutor Elvo falou e tem falado em alguns momentos, não é que a obra seja concluída, mas sim que a energia proveniente da usina seja transmitida pelo sistema de transmissão, chegue nos consumidores, no sistema de distribuição e consumida pelos consumidores. Então, o meu objetivo maior era, sim, viabilizar o empreendimento, porque havia sido afirmado peremptoriamente para este relator que os objetos das outorgas seriam implantados pela empresa. Resta claro, portanto, o descumprimento do agente frente aos compromissos firmados com a administração pública, bem como a inviabilidade da conclusão dos empreendimentos por parte da Renova. Em agosto de 2020, a Renova informou que a Prisma, que recebeu da Prisma Capital, uma proposta vinculante para a aquisição dos projetos ativos e direitos que compõem o complexo eólico sertão fase B. Diante desse novo fato, solicitei informação acerca dos termos do referido plano de transferência. Em resposta, a Renova apresentou um cronograma que previa a realização do processo competitivo em janeiro de 2021, seguido da apresentação à ANEL de pedido de transferência de controle societário ao vencedor do certame até 27 de fevereiro de 2021. Ao ser provocada por meio do ofício 100, a Renova informou que no processo de alienação, a Prisma fez a opção de adquirir apenas os ativos, ou seja, apenas os projetos, e que não perseguiria a opção de negociar junto à ANEL um plano de transferência das autorgas. Nesse contexto, a empresa requereu a desistência parcial dos pedidos de reconsideração, de maneira que seja confirmada a revogação das autorgas, porém, sem a aplicação de quaisquer penalidades ou execução de garantia de fiel cumprimento. Então, nesse diapasão, a empresa afirma que vendeu os projetos, que não tem interesse nas autorgas, porém, gostaria que não fosse aplicado penalidades. Segundo ela, a não aplicação das sanções previstas na legislação se justificaria, tendo em vista que, sob o ponto de vista energético, o resultado prático da operação será idêntico àquele que teria obtido com a transferência das autorgas, pois a energia associada ao empreendimento será disponibilizada ao sistema. E a execução das garantias subtrairia recursos necessários à implantação da fase A do complexo Alto Sertão 3, o que comprometeria a execução do plano de recuperação aprovado e, assim, esvaziaria o direito da renova assegurado pela Lei nº 11.101, de 2005, de buscar a superação da situação de crise econômica do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Aqui, quando a empresa afirma que, sob o ponto de vista energético, não haveria prejuízo na operação indicada, apenas temos que defasá-la no tempo, uma vez que, eventualmente, sendo transferidos os DROs para a empresa atual e, eventualmente, ela executando, implantando esses empreendimentos, eles seriam implantados aproximadamente 8 a 9 anos depois do que deveria ter sido implantado pela empresa. Importa destacar que o processo de cassação das autorizações está há quatro anos sendo instruído pela ANEL diante dos diversos requerimentos de prorrogação de prazo para a apresentação de planos de transferência que, ao final, foram todos frustrados. considerando que essas autorizações apresentavam para entrada em operação comercial em setembro de 2016, portanto, há seis anos, não é possível defender que a assunção dos projetos por um novo empreendedor em fevereiro de 2021, mais de cinco anos após a previsão de entrada de operação das usinas, traria um resultado, sob o ponto de vista energético, aquele esperado na emissão da autorna. Casos como esses reforçam a determinação exarada por este colegiado por ocasião da 35ª Reunião Pública Ordinária, em voto de minha autoria e aprovado pelo colegiado da ANEL, no sentido de determinar que as áreas de fiscalização, concessão e a Secretaria Executiva de Leilões apresentem proposta de regulamentação do artigo 4C da Lei nº 9.075, a fim de estabelecer procedimentos e condições para transferência de controle quando do início de processo de revogação de autorizações ou caducidades de concessões. Também ressalto que não parece razoável supor que o processo de recuperação judicial da empresa se ancore no não pagamento e, portanto, não quitação de obrigações e combinações legais por parte da empresa junto à administração pública. Ora, dito de outra forma, significaria supor que em um processo de recuperação judicial e, por essa razão, para justificar o soergueimento da empresa, deixasse de pagar suas dívidas, o que todos nós sabemos não ocorre desta forma. Houve um inegável prejuízo à administração pública quando da não implantação desses empreendimentos. E por regulação de regência desta agência, deve haver a correta e justa indenização à administração pública pela não execução fiel das outorgas, dado que possuem destinação específica, não sendo possível alocar tais recursos para outros empreendimentos que eventualmente estejam em implantação pela empresa. Faça o exposto em caminho firme convicção de que a decisão de negar provimento ao pedido de reconsideração e, em linha, manter as resoluções autorizativas aprovadas por essa agência que revogaram as autorizações otorgadas à Renova e que isto, sim, alcança o interesse público. Na aplicação de penalidades. A aplicação de penalidades encontra-se instruída pela SFG por meio da nota técnica 9 e respaldada por esta procuradoria por meio do parecer 20. Vale ressaltar que a recorrente apresentou manifestação somente aos TIs 7 a 13. Em sua manifestação, não apresentou quaisquer argumentos quanto ao mérito da proposição de penalidade. Requereu, sim, o sobrestamento dos referidos TIs até o pedido de reconsideração interposto em face das resoluções 7.866 a 7.885, de 2019, que a penalidade proposta não fosse estendida à Renova S.A. controladora das empresas detentoras das autorgas. Em sua análise, a SFG esclareceu que o sobrestamento da análise dos TIs perdeu o objeto, tendo em vista que a revogação das autorgas não se encontra mais em discussão no âmbito do pedido de reconsideração, tendo em vista que a própria empresa solicitou a confirmação da revogação das autorgas. Isso aqui é importante, senhores diretores, no sentido de que o pedido da revogação foi expressamente requerido pelas empresas. Assim, a superintendência analisa, no âmbito do pedido de reconsideração, somente e tão somente os pedidos de cancelamento das determinações acerca da aplicação de penalidades e ou execução de garantias de fiel cumprimento relativa aos empreendimentos. Neste voto, trago proposta de encaminhamento acerca do pedido de reconsideração da aplicação das penalidades constantes do termo de intimação 1 a 20, bem como a análise acerca da rescisão dos contratos de uso dos sistemas de transmissão, custe que será abordado no próximo tópico. Quanto ao pedido de que a penalidade não se estenda à Renova, empresa controladora das SPS, listadas na tabela 1 deste voto, a SFG esclareceu que não deve ser acatado. Isto porque, no caso concreto, não se discute que a Renova é, de fato, a controladora das empresas detentoras das autorgas dos aproveitamentos. Ademais da análise do organograma societário, consta que a Renova detém 99% de participação das SPS. E sim, resta claro no processo que a inviabilidade da implantação dos empreendimentos decorreu, sim, por responsabilidade única e exclusiva de quem é proprietária de 99% da empresa. Desta forma, a SFG recomendou com o que concordo na aplicação de penalidades de suspensão temporária pelo período de um ano de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como do impedimento de contratar com o Anel e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica a ser imposta às empresas que estão listadas no parágrafo 55 do voto. Além da aplicação da penalidade recomendada pela SFG, destaco que se encontram em instrução processual tendentes à execução da garantia de fiel cumprimento aportada pelas usinas integrantes do complexo eólico alto-sertão fase B. Tais processos deverão ser retomados para que seja possível a execução da garantia de fiel cumprimento em caso de caracterização e confirmação da inadimplência por parte das interessadas. Quanto à rescisão dos custos, primeiro destacar que a rescisão, ela ocorre sim de forma unilateral, porque uma vez não preenchido o pré-requisito essencial de ter um custo válido, é ter uma outorga válida, existente. E por decisão dessa diretoria, acatando a recomendação do eminente relator da matéria, doutor Efraim Cruz, essa diretoria revogou as autorizações. E uma vez a autorização revogada é condição de existência para que o custo exista. Não há um custo sem uma outorga vinculada. Dando continuidade à avaliação das repercussões acerca da revogação das autorizações, uma importante discussão se apresenta em relação à assinatura do custo pelas autorizadas. Em 2016, os custos foram celebrados e desde 1º de julho de 2017, os valores foram regiamente pagos pelas autorizadas à ONS. Registre-se que mesmo diante do atraso verificado no cronograma das usinas, a Renova manteve fielmente o pagamento das parcelas mensais desses contratos. Ocorre que quando da rescisão da revogação das autorizações das usinas, o respectivo custo deveria ter sido rescindido pelo ANS. Entretanto, conforme disposto na carta 516, esta rescisão veio a ocorrer apenas em agosto de 2020. De acordo com a avaliação apresentada pela SRT, a rescisão do custo foi devida, tendo em vista a revogação das autorgas das respectivas usinas por inadimplemento da Renova. Isto é, a decisão possui respaldo na regulação vigente, tendo em vista as repercussões decorrentes da revogação da autorgas. Ademais, diante da previsão constante no artigo 5º, parágrafo 6º da Resolução 666 de 15, de cobrança de EUST, no montante equivalente aos três anos subsequentes à data da referida rescisão. A superintendência esclareceu que, tendo em vista que os custos foram rescindidos antes do fim da autórga, o usuário deverá pagar a compensação. Isso porque as centrais geradoras foram consideradas nos estudos de planejamento futuros, quando celebraram seus respectivos custos, o que afetou o rateio dos custos de expansão no sistema de transmissão. Todavia, a dinâmica que envolve a contratação de uso e rateio dos custos funciona de forma coletiva, isto é, distribuída entre todos os usuários do sistema interligado nacional na proporção dos seus respectivos custos. Nesse sentido, a SRT concluiu ser indiferente se o gerador solicitou a rescisão de seu custo, celebrado antes do fim da sua autórga, ou se o custo foi rescindido como resultado de um processo punitivo, como se aplica ao caso concreto em análise. O fato é que o agente, ao celebrar os custos, contratou a disponibilidade do sistema de transmissão, causando custos aos demais usuários do sistema de transmissão e potencialmente ter contribuído para impedir a conexão de outros geradores no ponto de conexão afetado. Ademais, trata-se de relevante sinalização regulatória dada pelos encargos de rescisão. Tendo em vista que as revogações das autórgas das centrais geradoras de que se tratam os processos em referência ocorreram em junho de 2019, enquanto as rescisões dos referidos contratos foram informados pela ONS à Renova apenas em agosto de 2020, a Superintendência recomenda a aplicação da onerosidade da rescisão dos contratos, com a ressalva de que deve ser apurado os pagamentos dos encargos de uso após a revogação das autórgas. Assim, proponho que seja determinado à ONS o levantamento dos valores recolhidos de custe no período em que as autorizações foram revogadas até a rescisão dos respectivos contratos, e que este valor seja abatido do valor devido pela rescisão dos custes previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Resolução Normativa 666 de 2015. O resultado da apuração deverá ser cobrado pela ONS para o abatimento dos encargos aos usuários contratantes. 5º, parágrafo 6º da Resolução Normativa 666 de 2015. Diante do exposto e do que consta dos processos elencados no dispositivo do voto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas empresas Renova S.A. e AES-T-T-S.A. em face das resoluções autorizativas 7866 a 7885, todas de 2019, que revogaram as autorizadas das centrais geradoras eólicas pertencentes ao complexo eólico Alto Sertão 3, fase B. Determino também ao ANS que realize a apuração e emita os avisos de crédito e débito referente aos encargos de uso do sistema de transmissão devidos pelas centrais geradoras de que trato o item 1 em decorrência da rescisão dos custos. Celebrados nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º da Resolução Normativa 666 de 2015, descontados os encargos de uso pagos pelos usuários após a revogação das outorgas. Aplicar a penalidade de suspensão temporária pelo período de um ano de participação e licitações para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações, bem como de impedimento de contratar com o ANEL e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica a ser imposta às empresas em referência. Determinar a ECG, que é no caso de caracterização e confirmação de inadimplência por parte das interessadas, seja retomada a instrução dos processos em referência que tratam da execução da garantia de fiel cumprimento aportada pelas usinas integrantes do complexo eólico Sertão fase B. Este é o voto, senhores diretores, em discussão à matéria. Bom, diretor Sandoval, eu primeiro acompanho os pontos que você levantou, um deles, especialmente esse, para mim não tem nenhum sentido nós termos pontos de conexão de empresas, de usinas que não estão outorgadas. Isso aí seria algo como nós fazermos aqui outorgas de pontos de conexão e depois vêm os empreendimentos. Não, não é possível, então é óbvio que o ANS agiu corretamente, se não tem a outorga, não pode ter o ponto de conexão. Então, para mim, isso aí é absolutamente claro. Por outro lado, um dos pontos que me chama atenção, especialmente quando foi feita a sustentação oral pelo representante da empresa, ou das empresas, porque aqui a gente está falando de várias SPs, salvo engano, são várias SPs, embora a controladora seja a única. Eu vou aqui falar algo que parece que é o óbvio, mas a recuperação judicial, ela pressupõe a possibilidade de que a empresa se recupere, porque é como o próprio nome está dizendo. Então, o que me chamou a atenção aqui, eu queria ouvir o diretor Sandoval, especialmente em relação a esse ponto, é se, considerando que a empresa pagou, mesmo com a revogação das autoras, que ela continuou pagando custos, me pareceu que ali é um gesto de que ela realmente interesse. E como na sustentação oral foi dito aqui, não sei, a fiscalização pode até confirmar isso, mas disse que alguns empreendimentos estão sendo implantados. Então, mostra que há algum interesse da empresa em realmente ter essa recuperação. Eu indagaria se o item 3 do dispositivo, se nós não estaríamos de alguma forma impossibilitando, ou tirando a possibilidade dessa recuperação, uma vez que nós estaríamos suspendendo a possibilidade de ela participar de autor de novas concessões e ficar fora do mercado. É como se ela estivesse fora do mercado, se isso não atrapalharia a recuperação judicial da empresa. Muito obrigado, diretor Elvio. De fato, os empreendimentos que estão sendo implantados são aqueles que estão lastreados com contratos no ambiente regulado. De fato, quando nós avaliamos que 99% da empresa, esta empresa, é a própria Renova, em dada medida, isso poderia se misturar com aqueles contratos que ela já vem firmado. Então, não vejo nenhum problema em acatar a retirada do item 3 do voto. Então, entendo que, nesse sentido, a empresa consegue, de forma controlada, manter o seu soerguimento. E aí eu faço, aproveito esse ponto da intervenção de V. Exª, que na sustentação oral do Dr. Guilherme, ele fez a seguinte fala, a recuperação consistia que ela limitaria o escopo de sua atuação. Então, entendo nessa expressão do Dr. Guilherme, que a empresa, sim, está preocupada em manter a sua, vamos dizer assim, a sua operação, sua rigidez controlada. No entanto, eu já ressalto, considerando a manifestação do Dr. Guilherme, que fez para os dois itens, ao mesmo tempo que compreenda essa manifestação, entendo que ela é contraditória com relação ao voto seguinte, ao processo seguinte, uma vez que a empresa pede que seja dada autorização desta agência para que a empresa prossiga com seus DROs e que possa obter outorgas com investimentos da ordem de R$ 22 bilhões. Eu penso como você, nós sabemos que a resolução, já não sei o número, mas acho que a resolução das outorgas, a 876, ela já prevê ali que o histórico da empresa, ele conta na hora de emissão de novas outorgas. Então, isso será, obviamente, considerado pela Ares, caso a empresa solicite uma nova outorgas. Então, por outro lado, quando a gente determina essa suspensão de participação em outros contratos, isso, embora isso já vá se refletir, mesmo sem isso, já se reflete ali no histórico e, portanto, a aplicação da resolução 876, mas também tem uma repercussão muito forte no mercado, até para a obtenção de financiamentos, coisas desse tipo. Então, poderia criar uma dificuldade, de fato, para o seu erguimento, usando a sua expressão da empresa e, então, já fico aqui, já me satisfaz a sua proposta de retirar o item 3. Isso. Perfeito. Esse momento não é de debate apenas dos diretores. Então, a diretora Elisa, que preside a sessão, não deve estar vendo que o representante da empresa está solicitando fala. Então, devolva a diretora, presidente da sessão, para que se manifeste a respeito do pedido. Doutora Elisa, a vossa excelência está sem som. Perdão. Estamos aqui na fase de discussão de diretoria, já houve a fase de sustentação oral em que todos os pontos foram trazidos, portanto, sugiro a gente continuar aqui na discussão para a deliberação do item. Bem, na discussão, o diretor Elvio, o diretor Efraim e o diretor Sandoval já colocaram os pontos, né, sugerindo a retirada do item 3 do dispositivo. Se não houverem mais manifestações, coloco o item para a votação. Eu acompanho o voto do relator. Senhoras diretores, eu também acompanho o voto do relator, com a supressão do item 3. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas Renova Energia, SAH, STET Energia, em face das resoluções autorizativas 7, 866 de 19, 7885 de 2019, que revogaram as suas outorgas, que revogaram as outorgas das centrais geradoras eólicas pertencentes ao complexo eólico alto, sertão 3, fase B e demais itens conforme o dispositivo de voto, com a retirada do item 3. Próximo processo. Item 8. Processo 48.500.0037.95 barra 2020, traço 55 e mais 163. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Renova Energia, SAH, em face dos despachos número 363 a 374 barra 2021, emitidos pela Superintendência de Concessões e Autorização de Geração, SCG, que indeferiram a solicitação de emissão de despachos de recebimento do requerimento de outorgas, DRO, para centrais geradoras eólicas e fotovoltaicas, EOLs e UFVs. O diretor relatou, Sandoval Feitosa, informa que é um pedido de sustentação da Renova, mas o representante disse que seria para os dois itens. Obrigado, senhor secretário. Bem, esse processo, de alguma forma, ele acabou sendo tratado durante a sustentação, mas há alguns pontos aqui que nós temos que tratar. A Superintendência de Concessões, a SCG, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria 4742, de 2017, decidiu, por meio do despacho 363 a 374, indeferir a solicitação de emissão do despacho do recebimento de outorgas solicitado pela Renova para 153 centrais geradoras eólicas e 10 centrais geradoras fotovoltaicas, visando a produção independente de energia. 22 de fevereiro, a Renova protocolou recurso administrativo contra os referidos despachos. Em 18 de março de 21, mediante nota técnica 147, a SCG analisou o recurso administrativo da recorrente, recomendando pela manutenção da decisão proferida por meio do despacho 363 a 374. Em 22 de março de 21, os processos foram a mim distribuídos. Este é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor relator, a procuradoria não tem considerações jurídicas a fazer, além daquelas que já fez em relação ao item anterior. Obrigado, senhor procurador. Bem, o processo consiste na análise do recurso administrativo interposto pela Renova em face dos despachos retrocitados. Avaliar os autos do processo em caminho à decisão no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente. Quanto à admissibilidade, o recurso foi protocolado tempestivamente, interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto ao mérito, em breve histórico, a SCG indeferiu a solicitação da Renova para emissão de DRO para 153 eólicas e 10 UFVs, totalizando 5,5 gigawatts de potência instalada, tendo como fundamento o artigo 16 da resolução normativa 876, que determina que o histórico do interessado deve ser examinado quando dá análise dos pedidos de autorização que se iniciam justamente com a emissão de DRO. Esse ponto foi bem e muito bem recordado pelo diretor Elvio na sua fala durante a discussão do item anterior. Assim, foi considerado no histórico da Renova que ela é controladora de 46 STS, para as quais a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração emitiu termos de intimação, propondo, entre outros, a revogação das autorizações e a suspensão temporária de contratação com a administração pública. Esse foi o processo que nós tratamos no item anterior. Para 20 dessas autorgas, a diretoria decidiu pela revogação em decisão de primeira instância e o recurso encontra-se e já foi julgado hoje no processo anterior. Para as demais 26 autorgas, ainda que tenham sido arquivados os TIs com vista à revogação, encontra-se em instrução na SCG a aplicação de penalidades previstas nos editais do LER 2013 e 2014. Além disso, verificou-se que a Renova está em recuperação judicial, restando dúvidas quanto à capacidade financeira para o cumprimento de obrigações decorrentes de novas autorizações, como, por exemplo, aporte de garantias. No caso dos empreendimentos com a fonte eólica, há necessidade de aporte de garantia de fiel ao cumprimento, que, se eu não me engano, representa 5% dos investimentos. Compra de equipamentos, contratação de pessoal, captação de recursos necessários, a implantação de 163 usinas. Portanto, baseado no parecer da Procuradoria 381, de que o sentido da norma é preservar o interesse público, por meio da negativa da outorga, aqueles que são notadamente incapazes de cumprir os compromissos assumidos com o poder público. A SCG indeferiu a solicitação da Renova. Isto posto a Renova em seu recurso, insurge-se contra a decisão, alegando que, primeiro, não houve julgamento em definitivo dos processos definitivos instaurados em desfavor da empresa. Esse ponto, como já dito, já foi deliberado por ex-colegiado. Que a recuperação judicial é instituto que consiste no soerguimento da empresa, que não se confunde com falência, e que, por ter sido aprovado pelo juiz competente, já permitiu à empresa alienar parte dos ativos para continuar empreendendo. Três, que a SCG fez interpretação ampliativa da resolução 876, para tomar de empréstimo, na fase de outorga, restrição que a norma não faz na fase de DRO. E quatro, que não há como se afirmar que, futuramente, a outorga será inviável, pois as penalidades podem não ser confirmadas e, à medida que o plano de recuperação for executado, as condições financeiras da empresa se restauram, de maneira que, quando chegar à fase de obtenção da outorga, é possível que a empresa já não esteja em recuperação judicial e ou não possua quaisquer dificuldades. Em que, pese os argumentos da renova, o DRO, cujo próprio nome indica, despacho de registro de requerimento de outorga, é o primeiro documento emitido pela SCG em processos de autorização, de outorga de autorização, sendo necessário para viabilizar, junto a outros órgãos, documentos necessários à conclusão do processo de outorga. Deste modo, o artigo 16 da Resolução 876 não pode ser desconsiderado na tomada de decisões pela unidade técnica, ainda que no momento inicial do processo de outorga, qual seja o momento do pedido de DRO. Portanto, não merece prosperar o argumento de que a restrição da norma não se aplica à fase de DRO. Até mais, com base no supracitado artigo, cabe a esta agência analisar também o comportamento do interessado, não apenas as penalidades imputadas. Assim, para embasar sua decisão no que concordo, a SCG considerou o comportamento da renova em processos pretéritos de outorga, buscando analisar seu histórico. Portanto, embora a renova tenha argumentado que a SCG estaria antecipando decisão que cabe exclusivamente à diretoria da ANEL, qual seja a deliberação sobre processos punitivos iniciados pela SFG, entendo que a SCG, dentro de suas competências, aplicou, na essência, o previsto no artigo 16 da Resolução 876 de 2020. Também queria até destacar que, por decisão desta diretoria, na análise dos processos de outorga, em função da grande quantidade de pedidos que temos recebido, nós, inclusive, esse colegiado, reforçou que as unidades técnicas analisem essencialmente e exaustivamente esse item para que possamos selecionar, de fato, aqueles agentes que possuam interesse e capacidade de implantação das outorgas. Destaco ainda que, com relação à argumentação de que não houve julgamento em definitivo dos processos punitivos em desfavor da empresa, ele não é de um todo verdade. A SFG levantou que foram aplicados diversos autos de infração nos anos de 2017 e 2018, transitados em julgado em decorrência dos atrasos no cronograma dos empreendimentos. E aqui, senhores diretores, na tabela 1, apresentamos todos os processos que foram já aplicados pela área de fiscalização. Com relação à argumentação da recorrente de que a circunstância de estar em recuperação judicial não a impede de continuar a exercer suas atividades a contento e, tampouco, deve ser confundido com o Instituto de Falência, destaco que a capacidade financeira da empresa é objeto de análise no momento do outorgue, por meio da apresentação da garantia de fiel cumprimento. Ao solicitar DRO para 163 usinas com capacidade instalada de aproximadamente 5,5 gigawatts, estima-se que o investimento necessário seria da ordem de R$ 22 bilhões, considerando o valor de referência de R$ 4 mil por kWh implantado, estabelecido na Resolução Normativa 876 de 2020. Ora, não seria razoável imaginar que uma empresa que se encontre em recuperação judicial que tem como premissa básica o estabelecimento de um plano de recuperação, acordo, em razão de evidentes dificuldades financeiras junto aos seus credores e sob supervisão da justiça, seja capaz de desenvolver os projetos com um elevado volume de investimentos. A decisão dessa agência deve sempre sopesar o mercado de energia elétrica como um todo e o benefício da implantação de uma usina para a sociedade, não o interesse de uma única empresa. Logo, aqui sobressai a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por fim, na linha com que defende o parecer da Procuradoria Federal, a emissão dos DROs requeridos pela Renova poderiam impor limitação injustificada às atividades econômicas de terceiros interessados em empreender na mesma região e sem as restrições que acometem a Renova neste momento. Diante do exposto e do que consta dos processos em referência, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Renova, S.A. em face dos despachos 363 a 374 de 2021. Este é o voto em discussão à matéria. Bom, diretor Sandoval, aqui você traz alguns pontos que são bastante relevantes. Eu faço referência ao processo anterior em que nós não suspendemos a participação da empresa em outras outorgas. Agora, num empreendimento que está em recuperação judicial, ter 163 possibilidades de novos empreendimentos, como foi dito no voto, da ordem de 22 bilhões de reais. E 5,5 gigawatts, que eu tenho certeza de que hoje não cabe na carga, nós estamos numa situação aqui que o revogar esses DRIOs não impede a empresa, sou erguida, sou erguida, ela pode eventualmente até solicitar novas outorgas. Então, esse é o ponto. Eu confesso que eu falei aqui, não sei se estou criando algum neologismo, mas eu acho que existe, sou erguida. Então, eu faço aqui, eu acho que a proposta de voto está bem coerente, inclusive com o voto anterior, com a decisão anterior. Eu vou dizer que a divergência é algo bonito de se explorar. e eu penso de forma... Eu acho que o argumento... Vejam que o argumento anterior foi a gente possibilitar crescimento, possibilitar a empresa se reerguer. Sou erguer. Essa palavra é nova, porque até hoje eu estou tentando encaixar o fagocitose, que eu não estou achando, entendeu? Mas essa palavra, sou erguer, ela é um negócio interessante. Mas lá em Rondônia, eu só uso a palavra reerguer, viu? Então, assim, o que eu quero colocar aqui para os senhores, salta aos olhos, sim, a gente está falando de algo de investimento na ordem de 22 bilhões de reais, salta aos olhos 5,5 gigas de implementação, mas salta aos olhos 300 gigas solicitados aqui na nossa casa, onde a gente sabe também, doutor, que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que entregar, mesmo sabendo que não cabe no nosso sistema. Então, assim, eu acho que esse critério, o critério de tamanho ser a linha de corte, a meu ver, não seria o critério mais adequado. Eu acho que, penso e sugiro que possa ter um caminho do meio. Por quê? Se a gente nega tudo ao ponto de dizer que há um novo caminho a ser seguido, com novos pedidos, com novas solicitações de DROs em outros ambientes, em novos investimentos, a gente, de certa forma, vai estar impulsionando o agente a buscar novos caminhos, um caminho que ele já tem, está dimensionado, e isso deve ter valoração. Isso deve ter. Ninguém não deixa de... Quanto que custa isso hoje? Quanto custa todos esses DROs? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Essa é a pergunta que talvez seja aí o ponto focal do ressurgimento da Fênix. Talvez seja aí. Então, assim, hoje, em que pese a gente, e eu achei que a decisão anterior foi extremamente muito bem conduzida, acredito que eu não consigo, doutor Sandoval, negar o provimento ao recurso pelo fato de ser R$ 22 bilhões, de uma empresa que está em RJ. Até porque, se nós formos lembrar do tamanho que é a Renova, talvez vincular o fato de estar em RJ e ser R$ 22 bilhões, talvez não seja o mais correto. Seja o mais correto dizer assim, quem é a Renova e qual foi a capacidade da Renova? Veja que eu segurei o GPEX Plan do Grupo Chesf, que era algo também, doutor Elvio, que chegou a beirar a caducidade, por todas as regras do jogo, e a gente conseguiu trazer e fazer com que aquele pátio, aquele parque de eólicas ali da Chesf voltasse. A gente pegou a primeira fase do Grupo Renova. Nós já tínhamos todos os indicativos aqui, não sei se o Gentil já estava à época na SFG, mas todos os indicativos eram de caducidade. Eu cansei de fazer reunião aqui, doutor Elvio. A Renova já estava, a operação da Polícia Federal, o Scambaldi, já estava uma confusão instalada lá. Tudo era para a caducidade. E a gente segurou um pouco mais, o agente correu atrás de um, não deu, correu atrás de outro, não deu, correu atrás de outro, não deu. Quando, de toda sorte, achou-se um equilíbrio, a gente conseguiu aprovar. E, graças a Deus, aprovamos com louvor. E hoje o empreendimento está aí. Algum desses DROs são de mercado regulado? Não, não são de mercado regulado. Nós não estamos falando aqui, de certa forma, está preocupado com o mercado regulado, está preocupado com algum default no mercado regulado. Não. A gente está falando totalmente de mercado livre. Talvez, sim, participar de leilões, alguma coisa. Então, só por essa razão, eu tenho esse racional. Bem registrados aqui os pontos que o diretor Efraim traz. Na realidade, a única observação complementar que eu faria é que, na medida em que esses DROs são solicitados, eles, para se tornarem autorgas, serão solicitadas informações de acesso à ONS. Então, vejam a quantidade de trabalho que a gente terá para uma empresa que, mais uma vez, ela tem as suas dificuldades e deveria ficar circunscrita sobre a ótica trazida e afirmada pelo próprio representante da empresa. A empresa se concentrar dentro daquele... O termo utilizado foi limitar o escopo de sua atuação. Então, esse é o ponto que eu trago. E também que, só concluir, nessa perspectiva, a empresa, nessas circunstâncias, ela concorre com outras. Na verdade, outras concorrem com essa empresa nessas circunstâncias. Então, sim, eu entendo que a área técnica, por prudência, na verdade, ela tomou uma... Foi uma atitude até muito prudente de não conceder essas DROs porque havia exatamente o risco da empresa naquele momento. Não tinha sido julgado o processo que o diretor Efraim citou. E um outro ponto, que quando nós avaliamos pedidos de DRO, ainda que sabemos que existam um ambiente de comercialização de projetos, de desenvolvimento de projetos, de autógrafos, não há nenhum problema com relação a isso. Acho que nós temos regulação que comporta esse ambiente, mas é muito contraditório a agência autorizar que o empreendedor, que sabidamente tem limitações financeiras, afinal de contas, ele está em uma recuperação judicial. Então, é só esse ponto que eu... Vou fazer uma pergunta para o nosso ilustre superintendente, o doutor Cabral. Doutor Cabral, nenhum prejuízo, se ele perde essas DROs, ele entrar com pedido de DROs em quantidade menor, nenhum prejuízo? Eu queria fazer também uma observação, se me permite, diretor Sandoval. Veja, o item 13 do voto, ele tem um detalhe que me chama bastante atenção, na argumentação da própria empresa. Ela afirma que, até para se defender, ela afirma que a recuperação judicial é um instituto que consiste no seu erguimento da empresa, que não se confunde com falência e que, por ter sido aprovado pelo juízo competente, já permitiu à empresa alienar parte dos ativos para continuar empreendendo. Então, ela já está se desfazendo de alguns ativos, até para se recuperar. E nós, ao emitir, embora o DRO não é uma outorga, mas o DRO, se não houve nenhuma mudança, permite, inclusive, que a empresa instale um empreendimento. e só receba a outorga depois, na hora de se conectar à rede. Então, me parece contraditório a ANEL manter esses DROs e a empresa, no momento em que a própria empresa diz que alienou parte dos ativos. Então, não me parece coerente. Então, é por isso que eu entendo que o seu voto está no caminho, em princípio, está no caminho adequado. Bem, então, em votação à matéria. Eu acompanho o voto do relator. Vou pedir vista do processo. Vistas concedidas ao diretor Efraim. Eu passo ao próximo item, senhor secretário, por favor. Doutor Sandoval, por questão de quórum, eu vou ter que me afastar. Por questão de quórum, não. Por uma questão de uma agenda que eu já tinha marcado, eu vou ter que me afastar. E a gente vai ficar sem quórum. A não ser que a gente remarque para voltar mais tarde. Eu até estou disposto a isso. Da minha parte, também, não há nenhum problema em retornarmos, se essa for a decisão. Eu só preciso, eu marquei, eu estou com o agente externo esperando. Aí eu marquei. E a gente, eu posso ir lá, recebê-lo. E, na sequência, a gente retorna. Então, podemos remarcar, marcar a continuação da reunião para as 17 horas? Podemos. Tranquilo, 40 minutos é o suficiente para mim. Senhor secretário, por favor, passo a palavra ao senhor. Em face dessa questão, do falta de quórum, vamos, a diretoria aqui reunida, decidiu por retomar essa reunião pública às 17 horas, suspendendo por esse período. Então, às 17 horas, retomaremos. E peço para que informem isso no site da ANEL também. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Vamos retomar a 16ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito que o secretário-geral, por favor, apregou e o primeiro item da continuação da reunião pública no período da tarde. Item 11. Processo 48.500.0044.76.2022-29. Assunto. Pedido de medida cautelar interposto pela geradora de energia Quinturaré SPL limitada, com vistas à não rescisão dos contratos de uso do sistema de transmissão. Custes após 30 de abril de 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Vou pedir desculpa, eu estava com um probleminha aqui com o meu celular, mas já vou começar aqui. As centrais geradoras fotovoltaicas discriminadas no quadro que está no voto, otorgadas à geradora de energia Quinturaré SPL limitada para serem exploradas sob o regime de produção independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos. Contudo, em razão de dificuldades apresentadas na implantação dessas usinas, em 3 de janeiro de 2022, a empresa solicitou pedido de alteração de cronograma e condicionada a acessão da integralidade das cotas da empresa Quinturaré para uma empresa do grupo Ludoio OSM Investimentos Limitada. E em 8 de fevereiro de 2022, na quarta reunião pública ordinária deste ano, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por alterar o cronograma, das centrais geradoras que estão citadas, são as centrais geradoras Dourado de 1 a 10 e Surubim de 1 a 15, todas com previsão de entrada em operação comercial até 1 de outubro de 2024, sem alterar as datas de início de execução dos contratos de uso do sistema de transmissão já celebrados por essas empresas. Condicionar, esse foi o outro ponto, condicionar a eficácia da alteração do cronograma a comprovação do aporte de garantia de fiel cumprimento em até 120 dias após a publicação dos atos autorizativos, a transferência da integralidade das cotas, como tinha sido solicitada, no prazo de 120 dias, e eu vou pegar aqui o outro ponto que é muito relevante, a ausência ou insuficiência do atendimento das obrigações, determinar a superintendência de fiscalização de geração, dos serviços de geração, que instaure processo administrativo com vistas à revogação das outorgas de autorização dessas usinas. Então, essa decisão, ela foi consubstanciada nas resoluções autorizativas nº 11.141 e nº 11.165, ambas de 2022, de 8 de janeiro desse ano, em 22 de março de 2022, o Operador Nacional do Sistema Elétrico notificou a Quintura Aré acerca da inadimplência na apresentação das garantias financeiras e no pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão associados aos empreendimentos em tela. Em 26 de abril de 2022, o INS notificou à empresa que os contratos, os custos das usinas, aspas, são considerados suspensos a partir de 1º de 4 de 2022, podendo os mesmos serem rescindidos após a data de 30 de abril de 2022, caso neste prazo não sejam apresentados os referidos instrumentos de garantia em montantes aptos a suprir a integralidade dos pagamentos não realizados até a presente data, corrigidos conforme critérios constantes da cláusula 19 dos contratos. Em 28 de abril de 2022, a otorgada apresentou o pedido de medida cautelar para a concessão de efeito suspensivo à manifestação do agente de operação sobre não conformidades notificadas visando impedir a rescisão dos custos após 30 de abril de 2022, até que haja uma deliberação final acerca da já mencionada manifestação do agente de operação. Em 2 de maio de 2022, por meio da 17ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, o processo foi a mim distribuído. Em 3 de maio de 2022, o INS relatou que os custos dos empreendimentos foram suspensos durante o mês de abril, tendo sido rescindidos em 1º de maio de 2022, notificando formalmente a Quintura Aré acerca da rescisão dos custos em 9 de maio de 2022. É o relatório. Senhor secretário, temos sustentação oral? Senhor diretor, não temos sustentação oral para este item. Muito obrigado. Solicito manifestação da Procuradoria. Senhores diretores, o diretor relatou, nesses casos de militação cautelar, normalmente a Procuradoria não se pronuncia e foi exatamente o caso aqui. Porém, cumpre-me registrar que a requerente, ela ingressou com ação judicial contra a ANEL para obter a suspensão dos custos. E a liminar foi indeferida no primeiro grau, foi interposto a gravo de instrumento, que ainda não foi apreciado pelo desembargador Daniel Pai Ribeiro. a Procuradoria atuou e apresentou a defesa da agência. Portanto, não existe qualquer óbice à deliberação que está ora em curso. Trata-se da análise do requerimento administrativo formulado pela empresa Quinturaré de medida cautelar com vistas à não rescisão dos contratos de uso do sistema de transmissão após 30 de abril de 2022. Contudo, em função do julgamento do mérito que trago ao colegiado, não se faz necessário o julgamento da cautelar. Desde 2021, a SCG e a SFG recomendaram o indeferimento dessa alteração por não estar caracterizada excludente de responsabilidade. Além disso, ouvida a SRT, entenderam que eventual alteração com postergação do cumprimento das obrigações dos custos incorreria em custos para os demais agentes do sistema interligado nacional. Por isso, formei minha convicção de que a recomendação de indeferimento dos cronogramas dos complexos Dourado e Surubim naquela oportunidade foi acertada. Conhecendo a recomendação das áreas técnicas, a Quinturaré apresentou proposta de alteração do cronograma condicionada à cessão da integralidade das cotas da Quinturaré para uma empresa do grupo Ludóio. Naquele momento, informei as interessadas que para ser encaminhada qualquer proposta para a deliberação deste colegiado, haveria necessidade de que fossem apresentados elementos que comprovassem o compromisso firme do grupo Ludóio à implantação das usinas, o que foi apresentado pela empresa. Contudo, a SRT alertou que essas usinas foram consideradas no cálculo da Tust para o ciclo tarifário iniciado em 1º de julho de 2021. Assim, a postergação do início da vigência dos referidos contratos se concedida implicaria na frustração da arrecadação dos encargos de uso do sistema de transmissão previstos para as usinas do complexo dourado para as usinas durante o ciclo, uma vez que a RAP definida pela ANEL contabilizou esses usuários como um dos pagantes do serviço de transmissão. Adicionalmente, implicará na redistribuição desses custos aos demais usuários do segmento de geração que terão encargos maiores do que os previstos. Isso foi a consideração feita à época pela SRT. A celebração do custo garante aos acessantes a disponibilidade do sistema de transmissão nas condições pactuadas, incluindo a data de início de vigência, tendo como contrapartida o pagamento do EUST. E a celebração do custo impede que novos acessantes ocupem a disponibilidade reservada a esses empreendimentos. Logo, a postergação do início de vigência desses contratos em discordância com o regulamento vigente ou com os regulamentos vigentes, além de alocar custos adicionais aos demais usuários do SIM, pode garantir a disponibilidade do sistema de transmissão para essas usinas em condições não isonômicas com os demais acessantes submetidos ao mesmo regulamento. Situação que é agravada em condições de escassez de margem de escoamento verificado para determinadas subestações do sistema. Como esses empreendimentos já tinham custos assinados e em execução, entendi que era razoável atender o pleito do agente e alterar o cronograma de implantação das usinas integrantes dos complexos dourados e surubim, condicionando a sua eficácia à apresentação da garantia de fiel cumprimento, à transferência integral das cotas aqui em Turaré para a Ludóio, OSM Investimentos Limitados, bem como ao efetivo início das obras das usinas que deveriam ocorrer em 1º de setembro de 2022. Porém, defendi que os custos não seriam alterados em razão da alteração de cronograma que se apresentava naquela época. Ainda assim, naquela oportunidade, destaquei que a obrigação do pagamento dos encargos de uso para o período compreendido desde o início de sua vigência até a data de início da operação comercial apontada nos novos conovemos de implantação, no caso, 1º de outubro de 2024, totalizariam aproximadamente R$ 150 milhões, sendo R$ 89 milhões para o complexo Surubim e R$ 61 milhões para o complexo Dourado. Tivemos a concordância da empresa e endereçamos o processo para deliberação neste colegiado. Considerando isso, os compromissos assumidos pelas empresas, a ANEL aprovou a alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras sem alterar as datas de início de execução dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados pelas outorgadas. Ou seja, em um ambiente de tratativas transparentes, a ANEL deixou claro que a manutenção do custe era matéria irrevogável, inegociável, cujos termos foram de livre iniciativa da empresa ou das empresas, as SPS, no caso, haja vista a alteração de cronograma sem a caracterização de excludente de responsabilidade, considerando-se a boa fé dos agentes na implantação das usinas. Contudo, passado pouco mais de um mês desta decisão, o INS notificou a Quintura Aré acerca da inadimplência na apresentação das garantias financeiras e no pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão associados aos empreendimentos em consideração, alertando quanto à possibilidade de suspensão dos contratos e posterior rescisão. e aqui eu transcrevo aquilo que foi encaminhado pelo ONS. Destacando apenas dois pontos aqui, que foi considerado que caso a garantia não seja apresentada no prazo estabelecido no caput desta cláusula, repetindo aqui a cláusula, o parágrafo segundo da cláusula 21 do CUSTE, o presente contrato poderá, a critério do ONS e das concessionárias de transmissão ser suspenso até a apresentação da garantia pelo prazo de 30 dias. Após esse prazo, o contrato poderá ser rescindido. E destaco um outro ponto que é o artigo parágrafo 12 do documento do ONS que por fim comunicamos que caso os instrumentos de garantia não sejam apresentados até a data de 31 de março de 22, o ONS será obrigado a aplicar o disposto na cláusula 21 do CUSTE, que no caso é a rescisão dos contratos. Conforme relato do ONS, a empresa alegou que os desdobramentos e impactos da invasão Rússia à Ucrânia sobre o sistema financeiro europeu impedem a emissão das garantias requeridas pelo ONS, uma vez que há operação societária em curso para transferência de titularidade dos empreendimentos a um grupo europeu, configurando-se a situação de inadimplência como caso fortuito e força maior. Porém, o mecanismo de garantia financeira associada aos custos é uma obrigação contratual estabelecida na resolução 247, dia 13 de agosto de 1999, cujo objetivo é assegurar o aporte dos EUSTs devidos pelos usuários ao sistema em casos de inadimplência, haja vista a disponibilização efetiva do sistema de transmissão àquele usuário, o que impede necessariamente a conexão de outro usuário no mesmo ponto. Sobre essa afirmação, registro que a SFG, no âmbito da campanha de fiscalização, consultou o INS sobre o interesse de outros agentes de geração em diversos pontos de conexão ao SIM que já estão comprometidos por meio de custos. Tal consulta incluiu os pontos mantidos pelos complexos Surubim e Dourados. Em resposta, o INS consignou em janeiro de 2022 informação de acesso formalizada para o ponto de conexão do complexo Dourados e que seria inviável a conexão em razão do custo já afirmado. Já em relação ao complexo Surubim, em janeiro de 2022 havia informação de acesso solicitada para o ponto e que não havia viabilidade de conexão em razão do custo já afirmado. Também informou o INS que os argumentos apresentados pela empresa estariam mais bem colocados perante a própria agência que detém a competência para avaliar excludente de responsabilidade e excepcionar a observância de dispositivos regulatórios dessa natureza. O INS notificou à empresa que os custos das usinas são considerados suspensos a partir de 1º do 4 e aqui repetindo aquilo que já foi colocado que após a data de 30 do 4 eles poderiam ser rescindidos. de fato o INS notificou a empresa em relação a esse ponto e foram suspensos durante o mês de abril portanto os contratos tendo sido rescindidos em 1º de maio de 2022. Dados esses desdobramentos quinturaré apresentou pedido de medida cautelar para concessão de efeito suspensivo à manifestação do INS sobre as conformidades não conformidades notificadas visando a impedir a rescisão dos contratos após 30 de abril até que haja a deliberação final acerca da já mencionada manifestação do agente de operação. Isso está no texto que a própria quinturaré apresentou a ANEL. Contudo em âmbito deste pedido diferentemente das alegações apresentadas à ONS a empresa se limitou a relatar que após 13 meses de terem solicitado a alteração do cronograma das usinas a ANEL decidiu não alterar as datas de início de execução dos custos a celebrados a respeito das UFVs dos projetos Dourado e Surubim além de ter condicionado a eficácia da alteração do cronograma a uma série de atos que não tem correspondência nas exigências legais. Ademais alega que em consequência dessa contraditória imprudente e ilegal decisão a requerente está sendo instada a adiantar os pagamentos dos encargos devidos nos referidos custos mesmo com todos os prazos dos cronogramas dos projetos devidamente alterados. Ou seja não fazem qualquer menção acerca dos desdobramentos e impactos da invasão russa à Ucrânia e às razões que demonstrassem eventuais rebatimentos desse acontecimento em seus compromissos assumidos especialmente aqueles atinentes aos custos entendo que na ausência de tal fundamentação a análise desses fatos não deve ser procedida. Passo então a avaliação dos impactos da rescisão dos custos nos processos de alteração de cronograma condicionados ora aprovados pela ANEL que foram aprovados pela ANEL como destaquei esta alteração de cronograma condicionada estabelece que os custos não seriam alterados sendo tratados em âmbito do processo como uma condição irretratável porém a empresa não cumpriu a sua obrigação e insiste em alegar que a decisão da ANEL foi ilegal na realidade foi uma proposta da própria empresa de que continuaria honrando os contratos e apresentaria garantia e faria transferência do controle da empresa os contratos já estavam em execução assinados desde 2021 conforme decisão gerencial da própria Quintura Aré e já não cabia postergação do início de execução conforme estabelece o artigo 9º da resolução normativa 666 de junho de 2015 assim a decisão da ANEL apenas ratificou as obrigações da empresa quanto a execução dos custos vigentes alertando o agente sobre o valor estimado que deverá ser pago integralmente até a nova data da operação comercial estabelecida nos cronogramas relembro aqui ao diretor Sandoval que na época da discussão nós até colocamos no processo e incluímos no voto documento da empresa em resposta a nossa notificação de que como disse neste voto que os custos envolvidos na manutenção do custo eram da ordem de 150 milhões de reais e a empresa anuiu formalmente com o conhecimento e sabedora de que deveria manter o pagamento a manutenção da obrigatoriedade de pagamento do custo foi meramente elucidativa sobre os compromissos que a impetrante assumiu por sua exclusiva responsabilidade em ônus se tratando da implantação de empreendimentos de geração um dos requisitos para a emissão da outorga pela ANEL é o estabelecimento de um cronograma de implantação para usinas do ambiente de contratação livre este cronograma é livremente estabelecido pelo próprio empreendedor que deve considerar sua capacidade técnica e econômica para executá-la é natural que em alguns casos a expectativa de implantar essas usinas se frustre independentemente de a razão de atraso ser ou não atribuída ao empreendedor porém quando a implantação de uma usina é autorizada ela passa a ser considerada para fins de planejamento setorial seja do ponto de vista da expansão da geração como também da expansão da transmissão por essa razão eventual alteração do cronograma não se constitui direito do empreendedor mas sim uma faculdade do regulador que considera os impactos de tal decisão em todo o setor isso porque as alterações de cronogramas não justificadas podem afetar o início da execução dos contratos de uso do sistema de transmissão e ou de distribuição alterando assim a distribuição dos custos e riscos entre todos os demais agentes usuários do sim dito isso ainda que o pedido inicial de alteração do cronograma tenha sido interposto em janeiro de 2021 não é certo afirmar que ele seria diferido nos termos solicitados pela empresa as áreas técnicas bem como a própria diretoria colegiada avaliam as condições de desenvolvimento do empreendimento de geração incluindo sua viabilidade e sua factibilidade as condições conjunturais do setor elétrico e as consequências advindas de eventual diferimento corrobora o entendimento de que a ANEL não é não emitiu ato ilegal a decisão da nona vara federal cível que em âmbito do mandado de segurança impetrado pela Quintura Aré indeferiu liminarmente o pleito como foi mencionado aqui pelo procurador geral Luiz Eduardo assim considerando-se a rescisão dos custos executados pelo executada pelo ONS entendo que a empresa deixou de cumprir um dos pré-requisitos objetivos da decisão exarada por este colegiado na quarta reunião pública de 2022 que é a manutenção dos custos em execução por essa razão entendo que a decisão ora prolatada deva ser revogada e que a SFG deve instaurar processo administrativo com vistas a revogação das autórgias de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 e surubim 1 a 15 passo então ao dispositivo a partir de tais argumentos antes do dispositivo apenas lembrando aqui que essas condições mais uma vez ratificando que essas condições foram estabelecidas para que houvesse alteração do cronograma lembrando que não havia naquela altura excludente de responsabilidade inclusive gerou uma orientação para as áreas a partir da decisão daquela decisão que analisassem todos os casos que estivessem atendendo aquelas condições e isso está sendo feito pela área técnica pelo caso a SCG e a SFG pelas áreas técnicas e então aqui o entendimento é de que não foram cumpridas as condições estabelecidas e que foram consideradas e anuídas pela própria autorizada a partir de tal argumentos e do que consta do processo 48.500 0044 76 2022 79 voto por revogar as resoluções de número 11.141 a 11.165 de 2022 todas de 8 de fevereiro de 2022 e 2 determinar a superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG que instaure processo administrativo com vistas a revogação das outorgas de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 e surubim 1 a 15 todas de titularidade da geradora de energia quinturaré SPE limitada é o voto em discussão a matéria bem diretor Helgo só fazer aqui uma observação primeiro parabenizá-lo pelo voto e pelo sentido e pela preocupação que teve ao trazer esse voto uma vez que vossa excelência inovou em prorrogar o cronograma deste conjunto de usinas pautado no compromisso de que de forma inovadora também a empresa mostrasse o seu firme propósito em executar os empreendimentos fazendo o aporte da garantia de fiel cumprimento o que não é obrigatório para esse tipo de usina no entanto como vossa excelência estaria indo de encontro a uma jurisprudência já assentada nesse colegiado qual seja o de não prorrogar cronograma quando não há excludente de responsabilidade isso ocorreu em fevereiro nós estamos em maio a empresa não honrou com seus compromissos e aí de forma diligente o diretor Elvio traz o processo exatamente para mostrar a importância do combinado que a gente tem muito visto aqui é quando o combinado dá certo vamos todo mundo respeitar contrato contrato é bom é isso e aquilo outro quando dá errado normalmente olha peraí não era bem assim flexibiliza para a gente isso foi muito importante essa instrução que o diretor Elvio traz aqui eu traria só mais uma observação ato contínuo a revogação das autorgas vem a cobrança dos encargos de uso do sistema de transmissão os encargos compensatórios então eu sugeriria se não já seria importante colocar aqui que já fosse no caso do item 1 do voto seria revogar as autorizações uma vez revogadas e aí eu trago essa discussão pelo seguinte caso no caso da renova que julgamos anteriormente houve ainda a necessidade de se discutir porque como foi a ANEL que revogou as autorgas do caso da renova a ONS ficou na dúvida se ele teria que aplicar a cobrança dos encargos compensatórios então para não restar dúvidas talvez fosse importante colocar esse encaminhamento é que na realidade as resoluções aí eu vou pedir até ajuda aqui se eu tiver correto essas resoluções que eu estou sugerindo aqui recomendando a revogação foram aquelas que alteraram os cronogramas tá então ainda não é ainda não é a revogação das outorgas tá ela está no item 2 ainda vai ter um processo de instalação seria considerado pela SFG poderia até perguntar se a gente poderia revogar automaticamente mas tem que ter o processo do contraditório que a SCG lá talvez eu eu devesse ter aqui deixado claro que essas resoluções autores posso até alterar aqui o dispositivo mas está esclarecido agora eu acho que o ponto que o doutor Sandoval traz e o senhor também traz é o seguinte é que a agência tem sensibilidade a agência estendeu a mão na hora que o empreendedor se mostrou no compromisso de querer implementar nós não somos aqui aqueles ferro e fogo verdade ok foi dado a segunda chance talvez até a terceira chance não cumpriu regra do jogo é e ele terá oportunidade de se defender no processo de revogação das outorgas perfeito em votação a matéria acompanha o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes dos presentes decidiu revogar as autorizações número 11.141 a 11.165 de 2022 todas de fevereiro deste ano e dois determinar a SFG que instaure o processo administrativo com vistas a revogação das outorgas de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 e surubim 1 a 15 todas de titularidade da geradora de energia quinturaré SPL limitada próximo item secretário item 12 processo 48.500 003840 barra 2006 traço 98 48.500 002203 2005 78 e 48.500 002204 barra 2005 traço 31 assunto reenquadramento das usinas hidrelétricas UHS Santa Cruz de Montenegro Jamari e Canaã localizada nos municípios de Montenegro e Ariquemes estado de Rondônia como pequenas centrais hidrelétricas PCA-Gas diretor relator Sandoval Feitosa Em 13 de junho de 2006 por intermédio das resoluções 610 611 e 612 a Canaã geração de energia foi autorizada a implantar e explorar respectivamente as PCA-Gas Santa Cruz do Monte Negro Jamari e Canaã As informações sobre o titular das autorizações Código Único de Empreendimento de Geração Potência Instalada e Localização estão discriminadas no quadro 1 a seguir Aí temos PCA-Gas de 17 20 e 17 megawatts de potência instalada A energia proveniente dessas usinas foi comercializada no leilão 3 de 2010 com início de suprimento para 1º de janeiro de 2015 em 18 de junho de 2014 em 9 de março de 2015 e em 8 de janeiro de 2015 a PCA-Gas Santa Cruz do Monte Negro Canaã e Jamari respectivamente iniciaram a operação comercial Em 3 de março de 2017 a Procuradoria Federal Junto Anel por meio do Memorando 207 de 3 de março de 2017 encaminhou o ofício 52 da Promotoria de Justiça de Ariquemes Ministério Público do Estado de Rondônia informando do pedido de reenquadramento das PCA-Gas em razão da área dos reservatórios estar superior ao limite para o enquadramento como PCA-Gas Em 5 de setembro de 2019 a SCG emitiu a nota técnica 667 recomendando o enquadramento dos aproveitamentos Jamari e Canaã de PCA-Gas para usina hidrelétrica tendo em vista que as características dos reservatórios das usinas não se enquadram ao disposto no artigo segundo da resolução normativa 673 que fora posteriormente revogada pela resolução 875 de 2020 em 16 de setembro de 2019 os processos foram distribuídos à minha relatoria em 9 de outubro de 2019 foi realizada a reunião com a interessada oportunidade em que foi solicitado que o julgamento da questão aguardasse a finalização da audiência pública 13 de 2019 que visava o aprimoramento da então resolução normativa 673 de 2015 que redundou na publicação da resolução 875 de 2020 em julho de 2020 foi realizada a nova reunião com a interessada onde foram apresentadas razões técnicas e jurídicas para a manutenção do enquadramento das usinas como PCHs em 31 de julho de 2020 a interessada protocolou carta sem número com o objetivo de detalhar as questões apresentadas na supracitada reunião em 5 de agosto de 2020 minha assessoria encaminhou o memorando 238 solicitando a emissão de parecer jurídico quanto as questões trazidas pela empresa 9 de novembro de 2020 a procuradoria federal emitiu o parecer 344 que indicou a possibilidade do não reenquadramento desde que devidamente motivado pela ANEL em 18 de fevereiro de 2021 e 7 de abril de 2022 foram realizadas novas reuniões com a interessada oportunidade em que foram apresentadas considerações em face do parecer 344 e apresentação de parecer jurídico com o objetivo de reforçar os fundamentos pelos quais devem ser mantidos os enquadramentos como PCH das usinas Jamari e Canaã formalizado posteriormente por meio da carta sem número de 5 de março de 2021 em 5 de março de 2022 a Canaã encaminhou pedido a pedido de minha assessoria avaliação técnica sobre medidas possíveis para limitar a área do reservatório dessas usinas e seus impactos este é o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria se manifestou no processo a pedido do relator por meio do parecer número 344 de 2020 e alcançou diversas conclusões entre elas a de que a ANEL ela pode as autorizações para a megaenergia para explorar as PCHs Jamari e Canaã podem ser revogadas ou reenquadradas em razão do descumprimento da obrigação de manter reservatório com área de até 13 km² Muito obrigado doutor Luiz Eduardo ao avaliar os autos do processo encaminho decisão no sentido de manter o enquadramento das usinas como PCHs pelas razões e nas condições que apresentaria a seguir quanto a avaliação técnica das áreas dos reservatórios inicialmente destaco que os despachos 2876 2923 e 2924 todos de 2012 aprovaram respectivamente as revisões dos projetos básicos das PCHs Canaã Santa Cruz do Monte Negro e Jamari na revisão as áreas dos reservatórios foram alteradas para 10,26 4,45 e 8,31 km² após a implantação dos empreendimentos o Ministério Público do Estado de Rondônia sinalizou em 2017 que os reservatórios teriam atingido áreas mais áreas que as previstas nos seus projetos básicos motivo pelo qual solicitou a revisão quanto ao enquadramento das PCHs em tela dado que as áreas estariam em desacordo com a área de referência estipulada pela resolução 652 na época da comunicação a resolução 652 de 2003 tinha sido revogada pela resolução normativa 673 de 2015 que em seu artigo 2º passou a definir as características que os empreendimentos devem apresentar para que possam ser enquadrados como PCHs portanto a área do reservatório deve ter até 13 km² excluindo a calha do leito regular do rio após a comunicação do Ministério Público tanto a SCG quanto a interessada iniciaram um processo para a correta avaliação das áreas dos reservatórios das usinas baseado nas melhores metodologias possíveis e disponíveis e após extensa análise de dados hidrológicos geológicos e geográficos obtiveram o seguinte resultado para o PCH Santa Cruz de Monte Negro a área vetorizada pela SCG ficaria não aplicável ou seja não é o caso no caso de Jamari nós teríamos 13,13 km² e de Canaã 14,06 km² considerando que o reservatório da PCH Santa Cruz de Monte Negro tem cerca de 5 km² sem excluir a Calha do Rio e dessa forma atende plenamente os 13 km previstos na regulamentação todavia as PCHs Jamari e Canaã apresentaram áreas de reservatório já descontada a Calha do Rio de 13,13 km² ou seja 1% acima do limite e 14,06 km² a PCH Canaã com acréscimo de 8,15% da área do reservatório adicionalmente conforme analisado pela SCG esses reservatórios não possuem regularização semanal o que afastaria a possibilidade de manutenção do enquadramento como PCH nesse sentido a SCG instruiu os processos para a diretoria recomendando o reenquadramento dos aproveitamentos de Jamari e Canaã para a UHE além da necessidade de se instruir processos específicos para avaliar a obrigatoriedade de pagamento de CEFU e do direito de percentual de redução das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição quanto a avaliação jurídica trazida pela interessada superada a questão técnica a Canaã geração de energia apresentou alguns aspectos jurídicos de forma a afirmar o entendimento para a manutenção do enquadramento como PCH a primeira delas seria que a alteração do enquadramento importa na invalidação no todo ou em parte das resoluções autorizativas editadas em 2006 tendo operado a decadência do direito de administração pública anular ou revogar tais atos administrativos independentemente do prazo decadencial decadencial entende-se pela inexistência de vícios nos atos autorizativos pois os aproveitamentos hidráulicos Canaã e Jamari são caracterizados como pequenas centrais hidrelétricas havendo competência da diretoria colegiada da ANEL para reconhecer essas características mediante a apreciação dos elementos do caso concreto caso não sejam reconhecidas características de pequenas centrais hidrelétricas a solução jurídica adequada antes do decurso do prazo decadicional teria sido a convalidação dos atos administrativos no atendimento ao interesse público extraído a partir do exame da finalidade do regime jurídico associado ao enquadramento das pequenas centrais hidrelétricas qual seja a finalidade de avaliar de viabilizar a exploração de potenciais hidráulicos de menor capacidade estado a se manifestar a Procuradoria Federal defendeu inicialmente que a argüição da decadência não evita o reenquadramento uma vez que o reenquadramento não pressupõe a anulação da autorização original e só diante de anulação é que se poderia refletir sobre a ocorrência ou não de decadência adicionalmente ainda no aspecto da decadência a requerente argumenta que o poder público estaria impedido de tutelar a exploração do aproveitamento hidrelétrico e que nada poderia fazer diante da inadequação da autórca das PCHs Jamari e Canaã entretanto a tese é controversa pois subverte o regime de interesse nacional que tutela a exploração de aproveitamentos hidrelétricos a autórca subsiste apenas se for útil ao interesse nacional e o interesse nacional não se contenta com a autórca que não atenda a ordem da virtude jurídica assim restou demonstrado que o reenquadramento de aproveitamentos hidrelétricos autorgados é sim possível compatível e lógico com a situação dos aproveitamentos autorgados não havendo proibição jurídica contra a sua realização nessa situação no tocante a convalidação a Procuradoria Federal afirmou nos termos do artigo 55 da lei 9784 de 99 que não seria possível uma vez que ainda uma vez que ainda que os desvios sejam pequenos são considerados insanáveis por este motivo a convalidação das autorizações só seria possível diante de defeitos sanáveis extrínsecos como os que afetam a competência e a forma do ato administrativo a limitação da área do reservatório a 13 km² aplicáveis às autorizações em discussão é um pressuposto fático para que a autorização do aproveitamento hidrelétrico se dê como enquadramento para a PCH por essa razão as autorizações possuem defeito insanável e não podem ser ratificadas ultrapassada a questão jurídica quanto a decadência e a convalidação a Procuradoria Federal opinou sobre a competência desta diretoria colegiada e a conveniência e oportunidade para afastar em concreto o requisito da área dos reservatórios para as usinas Jamari e Canaã em seu parecer a Procuradoria destacou que a aplicação do direito sempre se refere ao caso concreto e sempre há espaço para discutir se a aplicação literal da norma no caso concreto atende a finalidade da norma e em meu entendimento ao próprio interesse público abre aspas obedecer a lei não é homenageá-la a forma mas reverenciá-la o conteúdo fecha aspas nesse sentido a Procuradoria afirmou que é possível advogar e sustentar que as autorizações da requerente são válidas e não sendo compulsório o seu reenquadramento e que no caso concreto seria indevido aplicar a elas a regra que limita a área do reservatório das PCHs justificando porque merece tratamento diferenciado dos demais agentes o despacho 529 de 2005 aprovou os estudos de inventário do rio Jamari e de seu afluente rio Canaã sub-bacia 15 bacia hidrográfica do rio Amazonas desenvolvidos a partir das informações disponíveis à época observando o manual de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas manual da Eletrobras de 1997 e as diretrizes de cartografia e topografia disponibilizadas no site da ANEL o objetivo do inventário era a implantação de aproveitamentos hidrelétricos no caso PCHs no sistema isolado para produção de energia elétrica e substituição equivalente de geração termoelétrica no sistema de Rondônia o enquadramento como PCH dos aproveitamentos materializado em ato administrativo teve efeitos favoráveis para o empreendedor que logrou êxito em implantar os aproveitamentos hidráulicos após a comercialização de energia no leilão A-5 de 2010 habilitando-os como características de PCH na forma do edital 3 de 2010 atualmente a PCH Canaã e a PCH Jamari possuem CCARs vigentes para suprimento de energia no ambiente regulado até 2044 É sabido que para a definição dos lances vencedores do certame regulado o empreendedor levou em consideração o regime jurídico do enquadramento como PCH do qual decorrem benefícios não existentes no regime jurídico de usinas hidráulicas sem características de PCH tais como o percentual de desconto sobre as tarifas de uso dos sistemas elétricos isenção do pagamento de UBP e de CERFUL acesso a linhas de créditos com taxas mais atrativas e licenciamento ambiental menos gravoso não restou evidenciado nos autos nenhuma intenção por parte do empreendedor em conferir arranjo que levasse ao aumento da área do lago e por conseguinte aumento de ganho energético ou qualquer outro benefício logo entendo que se encontra afastada de plano a hipótese de ocorrência de má fé na implantação das usinas por outro lado a afetação da área maior resultaria como de fato resultou em elevado sobrecusto devido aos aspectos fundiários e ambientais na fase de implantação além de maior custo para gestão e operação do reservatório os quais não foram precificados na concepção dos arranjos no orçamento da obra e no plano de investimentos e estão sendo suportados pelo agente ademais conforme vetorização realizada pela scg com base em imagens de satélite o reservatório da pch jamari resultou em área de 13,13 quilômetros quadrados e o da pch canaã em 14,06 quilômetros quadrados caracterizando descumprimentos marginais na ordem de 1 e 8,15% em relação ao limite de área do reservatório que é de 13 quilômetros quadrados importante pontuar também que a área dos reservatórios das duas usinas é compatível com as condições de topografia da planície amazônica a requerente em sua defesa apresentou tabela construída utilizando o banco de dados para instruir a resolução 394 de 98 mostrando que a área média dos reservatórios de pch na região norte é de 15,61% desculpe 15,61 quilômetros quadrados a tabela evidencia que as características próprias da região norte do país com topografia mais plana determinam o alagamento de áreas maiores para empreendimentos qualificados como pch trazendo mais dificuldades para o gerenciamento do tamanho dos reservatórios atualmente adicionalmente destaco que a pedido desta relatoria a Canaã buscou ainda que de forma preliminar avaliar os impactos para a operação da usina e os seus rebatimentos comerciais quanto a redução e adequação das áreas dos reservatórios vislumbrou-se duas possibilidades sendo a primeira decorrente do rebaixamento operacional do nível normal de montante e a segunda com a construção de diques de contenção com relação a alteração do nível operacional a empresa demonstrou que essa ação geraria impacto direto na garantia física dos empreendimentos e traria uma redução nos resultados da companhia da ordem de 5,7 milhões ao ano para a pch Canaã e 2,7 milhões ao ano para a pch Jamari já com relação a construção de diques de contenção ainda que do ponto de vista econômico seja um pouco mais atrativa a carretaria custo de 3 milhões mais manutenção na ordem de 150 mil reais por ano restou evidente o desafio de licenciar e construir 26 estruturas de contenção somado aos extensos e tecnicamente complexos prazos para elaboração de projetos e execução das estruturas além do fato da dependência do órgão ambiental em emitir tais licenças o que insta ressaltar nessa toada é que a manutenção do enquadramento das usinas como pequenas centrais hidrelétricas se apresenta como medida razoável dentro do quadro mais amplo do regime de incentivos e benefícios conferidos por lei aos empreendimentos que por suas características dificilmente seriam explorados caso o anel não lhes conferisse o status de PCH há de se levar em conta também no presente caso que a operação das usinas se reveste de relevante interesse público com benefícios transferidos à sociedade importa evidenciar ainda conforme a conclusão do parecido da Procuradoria Federal que a ausência da condição prevista em regulamento reservatório com até 13 km² não configura um impedimento para que o tempo venha a consolidar a situação fática pois a anel possui competência legal para reconhecer o enquadramento como PCH de usinas com características diversas daquelas do regulamento caso exista elementos suficientes para compreendê-las como tais pelo que foi dito o reenquadramento das usinas PCH Jamari Canaã como PCHs configuraria uma medida excessiva atentando para o contra o critério da razoabilidade o qual a administração pública deve observar uma vez que os correspondentes atos autorizativos asseguraram o atingimento da finalidade pública qual seja de tornar viável o aproveitamento dos potenciais elétricos hidráulicos de reduzido impacto ambiental que não seriam explorados no caso de reenquadramento como PCH como UHS assim entendo que esta agência deva exercer sua competência para reconhecer a manutenção do enquadramento das usinas como PCHs diante das especificidades das situações concretas aspectos econômicos e socioambientais ora relatados configurando-se na melhor solução para as partes e para o consumidor final diante do exposto e do que consta dos processos 48.500 00.38.40 de 2006 22.03 e 22.04 de 2005 voto por manter o enquadramento das usinas Santa Cruz do Monte Negro Jamari e Canaã como pequenas centrais hidrelétricas autorizadas a Canaã geração de energia este é o voto e submeto o voto à discussão diretor Sandoval eu eu quero fazer a primeira manifestação dizendo que eu concordo em tese com o que está sendo proposto eu iria até sugerir que nós colocássemos no dispositivo uma determinação para que a área técnica no caso a SCG junto com a SRG fizesse ou desculpe quem está aqui é SRD com a SRG pode dar também uma determinação para eles pode ser que fizesse a revisão da 876 para retirar os 13 km² eu vou dizer porquê quando nós fizemos a revisão da 395 que gerou a resolução 673 nós fizemos uma proposta a área fez uma proposta na época de retirar os 13 km² mas que durante a discussão na própria diretoria à época foi levantada uma preocupação que uma usina poderia ter uma PCH poderia ter qualquer área e nós ponderávamos que isso não seria possível por inviabilidade ambiental então uma área de 50 km² ela já seria dificilmente seria aprovada pelos órgãos ambientais então não teria licença de instalação então não tínhamos na época essa preocupação mas ainda assim houve essa essa ponderação e nós acabamos aprovando a resolução com esse com esses 13 km² mantendo até o mesmo parâmetro que era usado na resolução 395 apenas como foi bem considerado no voto apenas retirando a calha original do rio e então pode ser até um pouco mais do que 13 km² considerando a calha do rio na verdade a área pode até ser maior mas são 13 km² retirada a calha do rio mas eu tenho aqui uma informação da área técnica a SCG não está aqui mas tem uma informação de que nos projetos tanto de uma eu não sei em qual em qual delas mas como está em cada uma mas no projeto básico o superintendente acabou de chegar no projeto básico foi estabelecido que a cota de operação da usina de uma das usinas é 107 e a outra 109 e a alegação da bom pelo que consta nos relatórios da ANA uma está a de 107 está operando em 110 e a de 109 está operando em 111 e a informação que a empresa traz é de que para ela ficar operando em 13 km² sem ultrapassar portanto os 13 km² como está sendo pleiteado ela teria que reduzir para 107,8 no primeiro caso a outra eu não sei mas uma seria 107,8 mas o projeto básico já estabeleceu que a cota limite é 107 isso que eu queria que se o superintendente puder esclarecer eu agradeceria e se o diretor Sandoval achasse a conveniente importante boa tarde a todos eu infelizmente não tenho esses detalhes do processo eu teria que checar com a minha equipe técnica o processo já está há algum tempo fora da SCG então eu não tenho esse detalhe na verdade o que me chamou atenção aqui eu corri para prestar o esclarecimento é que a gente está com o processo de revisão da resolução 875 em andamento e esse tema foi objeto da nossa avaliação a gente chegou a discutir internamente com a equipe da SCG e SRG a possibilidade de retirar esse critério dos 13 km² para definição do empreendimento como PCH o que inclusive essa foi uma sugestão que partiu da SCG mas durante as discussões o que se concluiu é que a lei acho que a lei ela exige que tenha um critério que não seja ambiental para definição de IPCH e aí não encontramos outro e aí mantivemos aquele que já tinha sido discutido na reunião na avaliação na audiência pública passada inclusive resgatamos a equipe que estava presente nessa discussão resgatou a discussão que aconteceu quando da edição da resolução 8673 mas o processo não foi concluído ainda e eventualmente a gente pode retomar essa discussão estamos abertos a isso em relação especificamente a esse ponto das cotas doutor Elvio realmente eu não tenho esse detalhe na mão aqui agora eu fui buscar essa aliás tínhamos conversado sobre isso e esse caso é um caso que ele surgiu quando eu estava na superintendência ainda então ele me chamou bastante atenção me chamou atenção o fato de que a cota era 107 e ele afirma hoje que para ficar em 13 km² ele teria que reduzir para 107,8 bom se ele tem que reduzir para 107,8 e a cota era 107 significa que ele está operando acima da cota mas enfim eu concordo com o diretor Sandoval na tese eu acho que e até porque houve essa proposta anterior de retirar os 13 km² eu acho que é muito pertinente que se rediscuta assim esse ponto e caso o diretor Sandoval concorde nós poderíamos e já que está em discussão a revisão da 876 eu sugeriria que se o diretor Sandoval concordar que se colocasse no dispositivo que considerando a prerrogativa da ANEL até de reavaliar o que está por ela regulado o que eu concordo que se determinasse que a área reavalia revisse esse ponto lá na resolução 876 que trouxe da 673 a 875 a 875 desculpe a 875 doutor é o o superintendente Carlos Cabral acabou de me corrigir aqui a 875 que veio da 673 não é isso e a 673 que veio da 395 esse ponto 13 km² vem desde então então eu acho que vale a pena a gente reavaliar esse ponto talvez uma sugestão ou determinação acho que é bem pertinente e aí tem um ponto que eu também trago no voto que ao fazer uma avaliação do reservatório médio das usinas que operam na região amazônica com uma característica topológica geográfica e morfológica eles tem naturalmente um reservatório da ordem de 15,67 quilômetros quadrados o que é uma questão fática com a característica da região então eu acho que podemos sim acrescentar essa determinação para que a área na realidade só para só para só para constar o processo já está instruído e já tem relatoria já o processo já foi instruído hoje é de relatoria da doutora Elisa mas ela recentemente pediu uma complementação nós encaminhamos essa complementação agora mas não foi deliberado ainda não perfeito eu acho que talvez nós poderíamos fazer constar que a área analise esse ponto específico e faça uma avaliação e claro remeta ao processo que está instruído para que o diretor relator da matéria eventualmente avalie a pertinência e a conveniência de considerar eu acho que seria bastante de todo conveniente que se fizesse isso porque eu acho que realmente como o diretor Sandoval colocou a região amazônica com 13 quilômetros quadrados mesmo retirando a casa do rio provavelmente nenhuma nenhuma usina se enquadrará senhores diretores doutor Sandoval doutor Elvio eu só quero aqui me associar as palavras colocadas por ambos sobretudo nessa questão da restrição vinculada aos 13 km então o que que eu penso primeiro concordo com o encaminhamento acredito que a gente está com um fator externo que eu até fiz essa pergunta ainda agora ali para o doutor Elvio doutor Elvio quem foi de onde que trouxe de onde que trouxeram essa essa questão dos dos 13 ah teve um estudo até quando eu estava lá eu tentei tirar esse essa essa limitação mas verdadeiramente não tem uma uma lógica hoje a não ser uma lógica de restrição doutor Sandoval traz no seu voto todas as condicionantes segurança jurídica pelo qual o empreendedor bidou pelo qual o empreendedor performou e lembro de vários várias pch e vários processos que nós julgamos com essa mesma lógica então eu acho que a gente está no momento tanto da 875 quanto da 876 de avançarmos num ambiente propositivo doutor Elvio e doutor Sandoval para essa fonte que eu diria é a fonte que a gente tem renovável limpa e digo a mais firme que nós temos dentre todas as fontes renováveis e limpa que nós temos hoje no nosso setor se formos aí considerar eólica solar e as pch e as nossas hidráulicas então é um é um momento que a gente precisa evoluir no ambiente de tirar essas travas de tirar essas amarras de tirar esse ambiente primeiro de criar custos dificultar os empreendimentos e limitar que esses empreendimentos sejam aí explorados pelos empreendedores tendo em vista essas dificuldades todas que no decorrer dos anos por uma questão pura e simples né que se tinha muita discussão de ah vou sentar na cachoeira ah vai ter uma série de outras foram criando a cada passo aí da nossa regulação foram criando algumas amarras que hoje elas não se mostram nem um pouco aderentes a esse novo setor elétrico brasileiro então eu já me associo às palavras do doutor Elvio eu acredito que a gente precisa avançar nisso né a gente vem avançando em outras frentes a doutora Elisa na 673 vem avançando a gente vem acompanhando isso aí de certa vem com o nosso gabinete e eu acredito que essa ponderação que agora o doutor Elvio traz é fantástica pra gente poder dar um passinho a mais nesse ponto que o doutor Sandoval no processo dele traz já mantendo o enquadramento né e é um entendimento que esse colegiado começa a ter e isso pra mim é o ponto mais importante do doutor Sandoval e já me associo aqui com a com o encaminhamento de voto só faço aqui uma observação mais pra contribuir com aquilo que foi dito pelo diretor Efraim a rigor havia uma lógica assim em relação é parecido com isso que o diretor Sandoval trouxe na média do que acontece na região amazônica mas foi feita uma média Brasil então talvez a gente devesse fazer uma média por região porque o relevo claro que no Brasil tem uma diversidade grande então talvez pudesse rever exatamente para considerar as diversidades regionais muito obrigado diretor Efraim por suas considerações bastante válidas também igualmente a do diretor Elvio na discussão da matéria então eu apenas incluiria aqui doutor Elvio na realidade uma determinação para que SCG proceda a estudos com o objetivo de avaliar o atual critério com o objetivo de subsidiar a consulta pública que está sendo encaminhada que a redação sai perfeitamente depois pelo gabinete pois não doutor Cabral ah perfeito está ótimo bem é é proclamo que a diretoria da ANEL a desculpe em votação nem votação nem precisaria nem precisaria mas eu voto com o relator eu compreendo doutor Sandoval até porque todos declararam votar antecipadamente eu também acompanho o relator não perfeito é proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu manter o enquadramento das usinas Santa Cruz do Montenegro Jamari e Canaã como pequenas centrais hidrelétricas autorizadas a Canaã Geração de Energia a diretoria também decidiu determinar a SRG e SCG que procedam estudos relacionados ao critério de definição de PCH a partir do tamanho dos reservatórios para subsidiar o estudo para subsidiar a consulta pública em 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 andamento atualmente então na realidade aqui nós vamos indicar a doutora Elvia e a doutora Efraim vamos indicar perfeitamente a consulta pública e até o fim dessa reunião se for necessário eu já proclamo a determinação na sua forma mais precisa senhor secretário próximo item item 14 processo 48.500 005211 barra 2021 barra 2021 traço 67 assunto requerimento administrativo interposto pela energias SA com vistas ao agrupamento de áreas de concessões atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa número 1003 barra 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra diretor Sandoval queria já antecipar antes da leitura desse voto duas coisas a primeira que eu vou retirar o item 44 da pauta e segundo nós temos dois processos na sequência todos dois de agrupamento de distribuidor de áreas de perdão de concessões de distribuição da mesma empresa da mesma controladora que é a Energiza então eu vou fazer a leitura dos relatórios e vai ter uma apresentação eu solicitei uma apresentação técnica que essa apresentação ela fará referência aos dois casos de agrupamento então passo aqui a leitura do relatório do processo que foi apregoado em 27 de agosto de 2021 a Energiza SA requereu autorização para o agrupamento das concessões de distribuição de energia elétrica da Energiza Minas Gerais objeto do contrato de concessão número 40 de 1999 e da Energiza Nova Friburgo referente ao contrato de concessão número 42 a partir de 1º de outubro de 2022 em conformidade com a resolução normativa 716 tendo complementado as informações em setembro e outubro de 2021 em 7 de setembro de 2021 a SCT solicitou manifestação da superintendência de fiscalização econômica e financeira da superintendência e regulação dos serviços de distribuição da superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade da superintendência de gestão tarifária e da superintendência de regulação econômica e estudo de mercado sobre eventuais óbvices e possível não vantajosidade do argumento pretendido pela Energisa com respostas encaminhadas pelas áreas entre 13 de dezembro de 2021 e 3 de fevereiro de 2022 em 30 de março de 2022 por meio da nota técnica número 227 a SCT analisou o pleito ora em discussão em 25 de abril de 2022 na 16ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório Procuradoria Boa noite já senhores diretores a Procuradoria não se pronunciou nesses casos eu também vou fazer uma manifestação conjunta para os itens 14 e 15 bem aqui é um processo que a Energisa ela está pedindo um agrupamento de concessões com fundamento no artigo 4º B da lei 9074 e aparentemente os critérios que são utilizados pela lei elas de racionalidade operacional e econômica então sendo assim não há propriamente uma questão jurídica a ser analisada nessa questão do agrupamento e a fase aqui é de abertura de consulta pública sendo assim a Procuradoria opina pela abertura de consulta de consulta pública nos dois itens do item 14 e do item 15 muito obrigado doutor Eduardo devolvo a palavra ao relator bem como eu havia anunciado antes eu fiz uma solicitação para a área a ST área de concessões de transmissão distribuição e permissões de transmissão e distribuição e o servidor Jesus vai fazer essa apresentação já agradeço aqui também a presença do adjunto da superintendência Renato boa noite diretor Sandoval diretor Efraim secretário secretário Boa noite secretário Ricardo procurador Eduardo são os itens 14 e 15 da pauta que trata do agrupamento de áreas de concessão de quatro concessionárias do grupo Energiza um processo diz respeito ao agrupamento das áreas da Energiza Paraíba com a Energiza Barborema e o próximo processo é da Energiza Minas Gerais com a Energiza Nova Friburgo Bom aqui é um histórico dos últimos agrupamentos em 2017 foi feito um agrupamento também do grupo Energiza das concessionárias do interior de São Paulo e também da CFLO que é do Paraná elas foram agrupadas sobre o CNPJ da Caioá e posteriormente o agrupamento foi alterado a razão social para a Energiza Sul-Sudeste em 2018 foi feito um agrupamento já no grupo CPFL daquelas concessões também do interior de São Paulo Jaguari Mococa Santa Cruz Leste Paulista e Sul Paulista foram agrupados no CNPJ da Jaguari e atualmente ela tem a razão social companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz e por último em 2019 foi feito o agrupamento também do grupo CPFL da RGE Sul com RGE isso lá no Rio Grande do Sul e sobre o CNPJ da RGE Sul então hoje a empresa ela é RGE Sul traço RGE bom o agrupamento de áreas de concessão ela está prevista como o procurador Eduardo se referiu é no artigo 4º B da lei 9074 e a disciplina aqui na ANEL é a resolução normativa 1003 de 2022 basicamente o agrupamento é previsto para concessionárias controladas pelo mesmo controlador pelo mesmo sócio controlador tem que ser uma solicitação das empresas ou seja as concessionárias tem que solicitar esse agrupamento tem que atender os critérios de racionalidade operacional e econômica e aí a ANEL análise e decisão é da ANEL bom entrando agora nas concessões em objeto do agrupamento falando agora da Energiza Paraíba com a Energiza Borborema o grupo Energiza quando fez a solicitação do agrupamento ela se baseou em uma redução dos custos operacionais na melhoria das condições de atendimento e também prevendo uma boticidade tarifária com o agrupamento a Energiza Paraíba ela atende 216 municípios no estado da Paraíba totalizando 1,49 milhão de unidades consumidoras equivalente a 3 milhões e meio de habitantes a Energiza Borborema ela atende 6 municípios no estado da Paraíba também 225 mil unidades consumidoras equivalente a 510 mil habitantes com o agrupamento a nova área passará a atender a 222 municípios no estado da Paraíba 1,7 milhão de unidades consumidoras e aí aproximadamente 4 milhões de habitantes agora com relação a Energiza Minas Gerais com a Energiza Nova Friburgo a Energiza Minas Gerais ela atende a 66 municípios no estado de Minas Gerais e a 2 municípios no estado do Rio de Janeiro 462 mil unidades consumidoras aproximadamente 1 milhão de habitantes e a Energiza Nova Friburgo atende um município no estado do Rio de Janeiro município de Nova Friburgo 111 mil unidades consumidoras e aproximadamente 190 mil habitantes com o agrupamento a nova área vai atender a 69 municípios 66 no estado de Minas Gerais e 3 no estado do Rio de Janeiro e totalizando aproximadamente 580 mil unidades consumidoras e 1,2 milhão de habitantes bom a SCT ela consultou as áreas técnicas a SFE SFF SGT SRD SRM e todas elas manifestaram no sentido de não haver óbice quanto ao agrupamento além disso a SRM pontuou na possibilidade de redução de custos operacionais com o agrupamento e a SFF também ponderou que os efeitos benéficos para sustentabilidade econômica financeira ganhos de escala aumento de eficiência e diluição dos custos trazendo uma maior estabilidade nos resultados econômicos e financeiros bom por fim as áreas técnicas entenderam que há uma racionalidade operacional e econômica nesses agrupamentos que eles atendem os requisitos legais e regulatórios e que os processos estão aptos à abertura de consulta pública para a coleta dos subsídios bom é isso obrigado bem obrigado Jesus é uma apresentação objetiva como era de se esperar e com a competência que o Jesus tem e traz aqui o resultado de uma análise importante da SCT não vou repetir aquilo que o Jesus colocou foi muito claro e os números que ele apresentou foram muito importantes mas quero destacar aqui a questão da redução dos custos de operação dos serviços melhoria das condições de atendimento para a população e agora a população já no caso da energia da Minas Gerais uma redução uma melhoria importante para o atendimento dessa população agora ampliada e para a modicidade das tarifas a única inovação que eu trago aqui na verdade retomando algo que já era já existia que eu estou sugerindo o diretor Sandoval o diretor Efraim que essa consulta pública pela importância que tem a melhoria de qualidade dos serviços que ela seja presencial então essa é a inovação que eu trago nesse voto porque a gente acho que temos condições já de retomar as audiências públicas as consultas públicas no caso presenciais então eu estou sugerindo que se faça essa consulta pública presencialmente e nós vamos ver a ideia é fazer a audiência pública em um dos municípios envolvidos não daria para fazer nos dois então a gente escolheria estrategicamente um e faríamos a audiência a consulta pública já num dos municípios envolvidos então essa é a minha única inovação e eu vou passar aqui se o diretor Sandoval me permitir e o diretor Efraim eu vou passar diretamente a leitura do dispositivo é diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48.500 0052 11 2021 67 voto por instaurar consulta pública num período de 12 de maio a 26 de junho de 2022 em sessão presencial a ser realizada em Cataguases Minas Gerais em data e local a serem definidos para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta da Energiza SA com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pela Energiza Minas Gerais distribuidora de energia e Energiza Nova Friburgo distribuidora de energia sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 a escolha do município de Cataguases teve uma razão primeiro porque Cataguases faz parte da distribuidora Minas Gerais e é o berço da Energiza então nós escolhemos a Cataguases como local para fazer essa consulta pública bem em discussão a matéria doutor só uma dúvida na realidade está em discussão a junção da área também da EBO e da EPB o próximo processo tá bom então eu entendo até eu ir fazer uma observação sempre uma curiosidade que tive tanto a EPB como a EBO são ficam dentro do estado da Paraíba o diretor André não está aqui mas eu certa vez perguntei para um amigo por que que tem essa separação entre EBO e EPB uma vez que ambos estão circunscritos dentro do estado da Paraíba e um amigo meu que é de Campina Grande ele disse assim é porque Campina Grande é o centro do universo então nós temos que ser diferentes mas brincadeiras a parte eu também se alguém depois souber por favor me explique porque eu tinha vontade de saber de onde é que veio essa separação quem surgiu primeiro então depois eu vou perguntar para o diretor André para ver se ele sabe mas era só essa observação e também dizer que é importante sim de fato que isso seja presencial uma vez porque isso impacta e interfere lá na na região onde essas concessões estão estão instaladas implantadas mas é apenas esse o meu comentário já antecipo a minha concordância com o voto em votação senhoras diretores com a abertura da consulta pública nós estamos agora discutindo com a sociedade e acredito que é o melhor caminho sob o ponto de vista de eficiência e captura de ganhos para os consumidores de ambas as concessões que nós estamos aí trabalhando então já adianto aqui a minha concordância com o voto do eminente relator em votação a matéria acompanha o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu instaurar consulta pública no período de 12 de maio a 26 de junho de 22 concessão presencial a ser realizada em Cataguases Minas Gerais em data e local a serem definidos para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta de energia da Energisa SA com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pela Energisa Minas Gerais distribuidora de energia e Energisa Nova Friburgo distribuidora de energia sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 apenas um ajuste eu acho que nós já definimos o local que seria Cataguase perfeito com audiência pública a ser realizada na cidade de Cataguases já a data já também já está definida ainda não só o período da consulta mas aí vamos definir em conjunto com a Energisa qual a melhor data perfeito a audiência pública a ser ainda agendada e informada tempestivamente senhor secretário próximo item item mas ele tem que falar do item 15 ah perfeito desculpa porque eu tinha sido informado que tinham retirado os processos da pauta mas ainda temos o item 15 perfeito item 15 processo 48.500 0052.12 barra 2021 traço 10 assunto requerimento administrativo interposto pela Energisa se há convistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas empresas Energisa Paraíba distribuidora de energia IPB e Energisa Borborema distribuidora de energia EBO sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa número 1003 barra 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra bem diretor Sandoval considerando que houve essa essa apresentação técnica já falando também sobre esse caso e considerando que o procurador Eduardo já fez a sua manifestação em relação também a esse processo e o relatório são exatamente os mesmos fatos apenas mudando as datas então eu vou me permitir aqui e solicitar ao diretor Sandoval de dispensar a leitura do relatório da fundamentação e passaria diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48.500 0052 12 barra 2021 10 voto por instaurar consulta pública no período de 12 de maio a 26 de junho de 2022 com sessão presencial a ser realizada em Campina Grande talvez pela razão que o diretor Sandoval expôs em data e local a serem definidos para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta da Energiza ASA com vistas ao agrupamento das áreas de concessão atendidas pela Energiza Paraíba Distribuidora de Energia e Energiza Borborema Distribuidora de Energia sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 ao voto Em discussão a matéria bem apenas concordando aqui já com o encaminhamento também da sessão presencial na cidade de Campina Grande na Paraíba essa é a minha já antecipando a minha concordância claro Em votação a matéria Eu acompanho o relator Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública no período de 12 de maio a 26 de junho de 2022 com sessão presencial a ser realizada na cidade de Campina Grande na Paraíba em data e local a serem definidos para colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta da Energiza SA com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pela Energiza Paraíba distribuidora de energia e Energiza Borborema distribuidora de energia sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 temos ainda algum processo na pauta senhor secretário doutor Sandoval nós tínhamos ainda os seus dois processos que foram destacados do bloco item 30 e 38 e o processo número 17 item 17 também da doutora Elisa destacada do bloco perfeito o item 17 a diretora Elisa pediu que fosse retirado da pauta e eu também estou retirando os dois itens da pauta então estamos sem mais nenhum processo sem mais nenhum processo os dois processos que retirei da pauta serão reinscritos na próxima reunião pública sendo assim senhoras e senhores declaro encerrada a 16ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL tenham todos uma boa noite e um bom descanso boa noite